E galera, hoje estaremos testando um mod incrível de RimWorld, não é um mod normal, na verdade é um programa chamado Crowd Control, esse programa aqui gente, esse programa basicamente faz integrações com a Twitch, com mods em jogos, então tem vários jogos e a galera pode usar os próprios pontos do canal ou as moedas que dá pra pegar nesse programa que você ganha com bits também, pra poder comprar coisas que acontecem nos jogos, então basicamente a gente vai jogar RimWorld hoje, e o que pode acontecer? Galera pode comprar tudo isso daqui, por exemplo, um animal instantaneamente vira do seu time, uma inspiração, chapéus, chuvas de gatos e cachorros, barragem orbital, entendeu? Tem um monte de coisa, todo mundo pode comprar tudo com as moedas, mas com a versão free que eu tô testando hoje pela primeira vez no programa, a gente tem que botar só em três coisas por vez, que a galera pode usar os pudins, né, os pontos do canal da Twitch, que a galera tem mais pra comprar. Então a gente vai começar com os animais, inspiração da colônia e chapéus. E eu vou estar dando os nomes dos colonos, dos apoiadores do canal, a galera que é sub, eu vou estar aleatoriamente olhando para o chat, eu não vou... Na verdade, eu vou falar uma palavra específica, vou falar repete abacaxi, quem, o primeiro sub que fala abacaxi... Ai meu Deus, Boroc, muito obrigado meu querido, é ó, vai valer esses pudins hoje, hein? Então assim, vai ter uma hora que eu vou do nada falar, fala abacaxi, o primeiro que escrever abacaxi, que é sub, vai virar o nome que eu tô indo colocar. Mafioso, bem-vindo aos Puginators, ó, tá prometendo hoje, hein? A galera tá animada, já tá todo mundo animado. Eu acho que é um jeito justo, assim, né, de fazer e também um jeitinho de eu retribuir o apoio todo que todos os subs estão me dando aí. Então bora lá, galera. Então, ativando aqui, vamos começar. E eu pretendo realmente jogar, fazer uma partidinha legal, espero que não esteja muito inflacionado os preços, ou pelo contrário, esteja muito barato. Vamos ver como vai ser. Então, uma nova colônia. Vamos começar jogando com uma tribo? O que vocês acham? Ah, peraí, tá o jogo na frente, né? O negócio tá aí. Esse é um modo que eu nunca joguei, sabia? Eu geralmente jogo com os três primeiros, porque ele já vem com umas tecnologias. Mas, como a gente tá jogando todo mundo junto hoje, e eu sinto que coisas muito incríveis vão acontecer, vamos já colocar mais gente, pra ter mais nomes também. Então, tribo perdida. Nós vamos começar com cinco pessoas, dos zentas pratas, quatrocentas carnes secas, vinte medicinas, porretes, facas, arcos, lanças, três animais de estimação e quinhentas madeiras. Bora lá. Faz bastante tempo que eu não jogo Ringworld. Ó, vou jogar com o Randy Random, acho ele legal. E vou botar Esforce pra sobreviver. O jogo vai ser mais dificinho, porque a gente vai ter bastante ajuda do próprio mod, né, galera, que a gente vai estar usando hoje. Ah, e antes de tudo, esqueci de mostrar pra vocês, estamos com alguns outros modos também. Só que a maioria deles são aqueles modos que melhoram pequenos detalhes do jogo, nenhum deles muda muita coisa, sabe? Tipo, os animais ficam mais espertos. Aqui, ó, sempre que você tem uma infestação na sua plantação, ele automaticamente manda alguém lá cortar e tirar. Se tem alguém que gosta de ficar acordado de noite, o jogo automaticamente muda o ciclo. Coisas bobas, assim, que eu teria que... que só poupam um tempo mesmo, nada... Ó, podem ver os nomes aqui, não é nada demais, então, só pra vocês saberem, estamos com mods. E nunca joguei com esses mods, tá? Primeira vez, foi o Johnny que me mandou esses mods, muito obrigado, Johnny. Então, bora lá, tribo perdida, com o chat, com o Randy Random, esforce-se pra sobreviver, acho. E aí, mas eu vou poder recarregar, vamos poder fazer... Se der alguma coisa muito bizarra, ó, a gente volta, tá? Melhor assim. Então, beleza, eu vou deixar tudo normal mesmo, vamos gerar. E podem ver que eu estou jogando com Riot e Ideologia, das duas DLCs que eu tenho aqui do jogo, mas eu nunca, tipo, fui muito a fundo nelas. É... a gente pode até escolher uma Ideologia interessante, né? Uma coisa assim, acho que seria maneiro. Olha só, três inscrições de presente do Crono! Olha lá, parabéns, boa tarde, Midi, o Walter ganhou sub! Victor ganhou sub, Bairro, 8 mil ganhou sub, gente. Pietrex ganhou sub e Pizza, 8 mil ganhou sub. Muito obrigado pelos subs. Olha só, galera, mano, vai ter bastante gente, vai poder ter nome de coluna aqui, hein? Crono, 209, GG, Giftex ganhou um súbito e boa tarde, Midi. Muito obrigado pelos subs. Então, beleza, vamos escolher um lugar aqui, gente. Vocês, eu primeiramente, Ilha Jodi. Eu gosto de ver os nomes, mano, das coisas. Vocês acham que é ruim ficar em Ilha? Recife e Ebenlândia, mano. Mano, onde vocês acham que eu deveria colocar a minha vila, gente? Que tipo de lugar? Qual o bioma? Porque a gente vai estar jogando juntos dessa vez. Então, eu vou pedir bastante... Vou deixar a ajuda de vocês, né? A dica de vocês. Bora morar no Recife? Cadê o Lelo Brega? Não tem Lelo Brega. Aí. Eu comprei carinho nos dinos? Eu não tinha visto, óleo, meu Deus. Tem muitas coisas no chat, carinho no Wellington hoje. Então, beleza, estamos lendo aí... Onde... Mano... Abacaxi? Não, não é abacaxi. Galera que quer morar no Recife, mano. Galera que quer muito ir pro Recife. Só que eu não sei se é bom. Vamos para um pântano com bastante doenças. Caraca, galera. Recife de Ebenlândia. Mas, cara... É montanhoso? Ah, mas montanhoso eu acho massa morar em montanhas. Mas tem outros biomas aqui. Caraca, nossa. Hoje é live, gente. Tem muitas interações. Então, pode estar percebendo que está assistindo isso no Caso Infinito. Que hoje a live é sobre isso. Então, ó... Tomei aguinha. Vocês ouviram. Mas a gente fica isolado, então, né? Se você está na ilha. Melhor não, gente. Eu quero ter interações. Então, vamos para outro lugar. Vamos procurar um nome interessante aqui, ó. Montanhas da Cobra, ó. Montanhas Astúcia de Cisne. Não, não tem que ser aqui, gente. Astúcia de Cisne. Como assim, cara? Que nome é esse, meu? Montanhas Astúcia de Cisne. Gente, me desculpa. Vai ter que ser aqui. Eu... Eu... Não grita, não. Desculpa, não. Desculpa aí, galera. É pior que eu nem posso gritar muito mesmo. Eu não quero forçar a minha voz. E, mano, o Ringworld, na verdade... Ó, gente, vou falar. Hoje é para ser uma gameplay de boinha, sossegada. Cinco minutos depois está caindo a meteora na minha casa no jogo, né? Mas vamos jogar de boas, que eu acho que o Ringworld é um jogo muito relaxante, aliás. Eu gosto muito dele. Então, gente, Montanhas Astúcia de Cisne. Vamos ver um lugar bom. Vamos ver. Essa aqui tem cavernas. Eu vou pegar um que não tenha cavernas, porque eu não achei muito interessante os dinos jogando nas cavernas. Porque tem monstros nas cavernas e monstros bem fortes, aliás. Então, melhor não. Colinas Grandes. Não é tão difícil de se movimentar. Temperatura perfeita. Cara, é aqui mesmo, mano. Cheio de frutos silvestres, galera. Galera, sejam bem-vindos às Montanhas Astúcias de Cisne. Eu vou até anotar isso. Ah, porque eu estou com um boco de notas para essa gameplay. Porque, assim, ó. Primeiro animal tem que se chamar Eduardo. Já foi dito em um sub hoje. Que ele pediu isso. Então, vai ser. Nós estamos nas montanhas Astúcia de Cisne. E eu quero ver o que vai acontecer nessa montanha, galera. A gente vai ver isso hoje. Então, bora. Ai, meu Deus. Tá perfeito o negócio aí. É esse aqui? Esse aqui é até melhor, na verdade. É, melhor ainda. Bora. Aí nós temos a ideologia. Gente, essa parte do jogo é uma DLC muito interessante. Porque você pode escolher basicamente uma crença. Tipo, você pode escolher com que a galera tenha uma religião já, os seus primeiros colonos. Por exemplo, coletivistas chapados. Literalmente, os caras são, tipo, paz e amor. E eles têm que, tipo, ter as plantas para fumar. É bizarro. É engraçado pra caramba. Mas esse é mais de boa. Ou você pode ser canibais. Vocês podem ser um tipo de canibais mesmo. Que tem que comer carne humana. Boiadeiros opressores. Você não pode plantar. Você tem que fazer só com bodes mesmo. Mano, cada... Ou você pode criar o seu próprio. O que seria interessante a gente fazer também. Tipo, mano, toupeiras umbrosas. Esse aqui são os mais intensos. Eu nunca joguei um mais intenso assim. Cultistas cegos. Adoradores arbóreos. Não pode cortar árvore. Vamos criar a nossa própria, gente? Vamos fazer a nossa própria. Oh, esse aqui é interessante, ó. Fluída. Comece com uma ideologia simples e desenvolva ao longo do tempo. Acho que é melhor a gente fazer assim. Porque a personalizada, gente, olha isso aqui. Eu lembro que era... Era um negócio bem complicado. Quer ver? Tipo, criar uma ideologia do zero. Tipo, você vai... Mano, você vai escolhendo o começo. Vai indo, as origens. Eu não vou nem entrar nisso. Eu acho que a personalizada eu fiquei curioso pra testar. Então, vamos lá. Ah, começa a dizer da mesma forma. Tudo bem. Ideológica. Não existem deuses. Narrativas e funções sociais. Que chato. Animista. Espíritos vivem em tudo que nos rodeia. Nas plantas e animais, rios e árvores, céus e estrelas. Gostei desse. Animalista. Não, vai ser esse aqui, gente. Sabe por quê? Porque já tá ali como... Uma das primeiras coisas que vocês vão poder comprar é fazer animais se autodomesticarem. Então, eu já tô imaginando a gente já vai começar com três bichos e cinco pessoas. É uma tribo. Se vocês comparem mais três... Mano, a gente vai ter seis bichos. A gente vai virar, tipo... Eu tô imaginando se a galera compare tudo de uma vez e vai vir, tipo, todos os bichos do mapa domesticados pra nossa tribo como se fosse, tipo, um filme da Disney, assim. Chapeuzinho vermelho, tá ligado? Então, eu acho que vale a pena a gente ser animista. Porque a gente é da floresta, assim. E, gente, vocês podem ver que a minha câmera tá dando umas travadas. Não sei por que isso tá acontecendo. Hoje, a gente já tá em live fazendo essa gravação. Então, eu vou depois reinstalar o programa. Mas só pra vocês saberem, tá dando umas travadinhas mesmo, normal. Não dá pra... Não tem como arrumar. Tentamos agora há pouco. Mas... Não é nada demais. Aqui, ó. Escolha de meme inicial. Vamos escolher um meme? Supremacismo. Leolismo, culpismo, individualismo, coletivismo. Rancherismo, machismo, feminismo. É, nosso deve... Tá, esse aqui é... Nossa. Corsarialismo. Os fortes devem tirar dos fracos. Caraca. Então, tem umas coisas bem doidas, assim, né? Chapismo, mano. Chapismo, mano. Meu Deus, mano. Então, o rancherismo não combina... Eu acho que não combina, porque, tipo... Eu quero plantar também, sabe? O rancherismo, ele tira... Tipo, eles não comem planta, pelo jeito. Então, cultivar plantas pra comer, não. Eu acho que isso limita um pouco o jogo. Eu acho que eu jogaria... Mano, vocês querem o chapismo mesmo, mano. Tem... Sério mesmo? Chapismo, galera. Ó, vamos ver. Tipo... Estados mentais e exóticos são fundamentais para uma boa vida. Drogas, essencial. Meu Deus. Ritual necessário. Círculo de fun... Meu Deus, gente. Alto bong. Cara, sério. Mas, ó... Tem... O coletivismo também é bom, mano. Porque, tipo, ele é mais de boa. Basicamente, a galera triplica o trabalho deles. Eles gostam de... Máscara? Eles gostam de usar máscara, é isso? Ah, mas eles queimam símbolos. Manter nomes. Supremacismo. Ô, na real! Façam uma votação. Vocês conseguem fazer uma enquete, galera? Entre... Ah, o supremacismo da natureza é legal também. Ó... Machismo, feminismo e rancherismo, politismo... Todos esses daqui, ó... Eu acho paia. Mas, ó... Entre todos os primeiros e esses três daqui. Acho que eu consigo fazer, na verdade, essa enquete pra vocês. Mais fácil. Que daí vocês escolhem mesmo. Bora lá. Ok, vocês... Vocês escolheram. Chapismo vai ser, galera. Vamos lá. Feito. E agora, como assim? Personalização da ideologia. A gente pode botar um nome dela. Qual vai ser o nome? O culto... Não, não. O culto dos gnomos. Não, não. Culto não. O culto é meio pesado, né? A união gnomística. Já que o nome da live hoje é live dos gnomos. A união gnomística. Vamos ver uma fotinho. Ó, tem que ser verdinho. E tem que ser algum símbolo que pareça um gnomo. Alguma coisa assim. Vamos ver. Não tem um chapéuzinho? Um bichinho... Ó, aqui parece um gnomo, na verdade. Putz, se tivesse... Adjetivo? Gnom... Gnomista. Nome de membro? Gnomista. Sala de ritual. Casa do gnomo. Que demais, mano. Cara, é legal fazer isso, né? Então a gente tá criando uma religião, basicamente, pra nossa tribo, galera. Maneiro. Se bem que esse aqui tá bonitinho, ó. Parece um bichinho, vai dizer. Parece um... Aquela... Aquele caça, olha, americano que bombardeia stealth. Não, mas parece um bichinho também. Mas eu vou botar isso aqui. Ó, isso aqui, pronto. Parece um carinha com chapéu, vai. Vermelhinho assim, ó. De gnominho. Melhor. Isso aí. Ok. Tem narrativa. Não vamos dar narrativa. Não precisa tanto. Que isso? Adicionar categorias de estilo? Categoria de estilo. Animalista. Ah... Eles são animalistas? Totêmico. Eu posso botar o quê? Islâmico? Espinhoso? Budista? Eu vou botar budista, mano. Eu não sei. O que isso vai fazer? Ah, ele gosta de escultura. Som ambiente do ritual. O que que é isso aqui? Visualize o som ambiente do ritual. Vamos ver. É uma flautinha. Bem baixa, aliás. Cultura. Corunha. Uma cultura antiga comum entre os círculos desse mundo. Astropolita? Viajantes espaciais? Ixi. Eu mudei sem querer. Mas que interessante, ó. Budismo. Nós estamos... Não, mas a gente é do planeta, na real. Porque a gente é dos gnomos, né? Então eu só vou botar um budismo a mais ali. Só por brincadeira. Não sei como é que... O projeto muda o visual, né? Pelo que vocês estão falando. Então, é realmente complexo, né, galera? Falei pra você que... Mano, você pode, tipo, mudar as coisas. Tipo, não pode... Sei lá. Tipo, fungos. Reprovado. Posso mudar isso. Depois adicionar um preceito. Que tipo assim... Consumo de carne não pode. Ou pode demais. Você pode realmente botar o que essa religião tem ou não, né? Construção fumante gnomista. Cara, que isso, cara? Mano, vamos mudar os nomes. Gnominho. Gnominho, vai. Eu vou botar a casa do gnomo. Aqui, ó, mano. Não é um bom. É uma casa do gnomo. Melhor. Travesseiro de oração. Mano, eu... Tem como mudar o nome disso aqui? Pra, tipo... Cama... Colchão para dormir. Caraca, olha as relíquias, mano. Caramba, o nome dessa relíquia, mano. Vamos botar outro nome. Vamos aleatorizar um nome diferente aqui, sabe? Guardião da Justiça é melhor, né? Acho melhor. Qual é a chance do negócio de aleatorizar um nome desse, mano? Narco-artefato. Meu Deus. Ai, ai, animais venerados. Não tem, tipo, algum bichinho meio gnomo, mano? Tá, peraí. Tira, tira. Qual é o bicho que a gente cultua? Porquinho da Índia. A tartaruga. O gato. Ah, os gatos, né, gente? Pô, os gatos são legais. Guaxinim também é massa. Eu posso botar todos? Guaxinins. Gansos. Os gansos! Não, tem que ser os gansos, né, galera? Ou todos. As galinhas. O... Os linses. Cadê o... O pato. O... A cobra. O gato. É isso aí. Esses são nossos animais. Os animais... Peraí, tem capivara aqui? Ai, meu Deus, é capivara. Tô... Mano, olha o pro chat. A capivara! Urgente! Tem, realmente tem que ter capivara, galera. Capivara, aí... Nossa, tinha que ser só capivara na real, mano. Mas todos são legais, na verdade. Tá, vestuário. A gente usa... Mano, eles usam aqueles chapéus... É... Rastafari. É isso? Eu não lembro se é o nome certo. Mano... Vamos... Vamos tirar o Rastafari. Vamos colocar uma coisa mais diferente. Mais... Turbante, mano. Burca? Não, bota um... Cara, bora botar chapéu... Chapéu de boiadeiro, mano. Todo mundo tem que ter um chapéu... Mais relaxado, ó. Não precisa ter tanto. Mais um chapéu de boiadeiro. Aparência, cabelos e barbas. Cara, até isso você pode mudar, mano. Meu Deus. Sim, temos punks também. Podem se vestir de punk. Urbanos também. Não vou focar muito. Barba? Ah, isso aqui é cabelo. Mano, todo mundo deixa o cabelo crescer, ó. Cabelo gigante, mano. Ninguém corta a barba e o cabelo. Todo mundo deixa... Não pode. Simples assim. Todo mundo... Tatuagem, não vou mexer. Foi? É isso? Cara, deixa eu salvar essa coisa, porque eu quero usar isso depois. Galera, criamos a religião gnomística, mano. União gnomística, mano. Enfim, muito bom, mano. Agora chegou a hora, galera. Agora chegou a hora. Temos aqui... Mano, olha o nome dos caras. Cinza, xadete, burro, peixe, chita. Meu Deus, mano. Então, vamos para o primeiro. Galera, o primeiro mod que escrever banana vai ser o nome desse cara aqui. Vamos ver. Primeiro mod não, primeiro sub. Mas pode ser mod também. Mod e sub junto, velho. Ó, foi o Vupizinho. O primeiro... Não, ele escreveu Bansana. Você escreveu Bansana, Vupizinho. Foi Bansana que eu vi. Foi o Flash que escreveu banana de primeira. Olha, todo mundo escrevendo banana. Mas, boa, boa. Então, novamente... Eu vou escrever, tipo... Não o nome inteiro. Eu vou deixar, tipo... A parte principal. Então, eu deixei só Flash mesmo. Vou fazer assim com os outros. Ah, o Vupizinho escreveu errado. Ele tá chateado, gente? Mas não, tem que estar perfeito, gente. Senão, é sacanagem. Vai. Senão, eu escrevi assim, ó. Blananas. B-A-B-A, assim. Baba. E pronto. Flash vai ser o primeiro. E agora, bora, então, escolher como ele vai ser. Tipo, eu vou aleatoria... Ficar dando aleatoria... Achar um personagem legal e daí dar um nome pra ele. Vamos ver. Cultivo, construção, fabricação e social. Ih, mas é viciada em floco, mano. Meu Deus. Não, melhor não, né? Esse daí, não. O que é isso aqui? Intelecto. Então, esse daqui... É sempre bom ter alguém só pra trabalhar na pesquisa. Esse aqui já tá bom pra isso. Porque... Ah, incapaz de trabalho simples. Não, deixa quieto. Incapaz, de boa. Dorminhoco rápido, ciumento. Gostei do personagem. Corpo a corpo... Ah, esse aqui pode ser o nosso fazendeiro, mano. Eu gostei dele, vai dizer. Parece o Pai Noel, mano. Então, ó, Flash. Você vai ser o nosso fazendeiro. Flash. Então, a gente já tem alguém que tem cultivo e ele é bom no corpo a corpo também e pode trabalhar com fabricação. Mas, de resto, ele tá meio ruim no resto. Mas, assim, eu achei ele legal. Achei maneiro o personagem dele. Não vou fazer tanto micromanagement assim. Ok, galera. Próxima palavra é... Cadeira. Cadeira, cadeira, cadeira. Opa! Vias, olha lá. Vias, xeslave69. Você prefere que eu bote Vias ou xeslave? Qual dos dois você prefere? Escreve aí que eu... E daí eu coloco. Via, beleza. É verdade, né? Eu devia deixar vocês botarem os nomes. Flash, você quer ficar Flash mesmo? Ou prefere botar o teu nome inteiro, alguma outra coisa? Eu vou deixar vocês escolherem o nome de vocês. Peraí, foi o Vupy que escreveu primeiro? Calma. Escreveu não, mano. Foi o Vias. Pra mim foi o Vias, mano. Eu vou usar o que tá na minha Twitch. Tipo, eu posso botar uma print se você quiser. Tipo, sério mesmo? Pra mim foi ele primeiro, mano. Mas é... Mas é que às vezes ele deve... Então foi o The Sync mesmo. Eu vou basear no meu, tá, gente? Você... Então... Enfim. Então temos... Vamos fazer... Via. Ok. Nossa. Essa daqui minera, mano. Ó. 10 de mineração. Ok. É bom ter alguém que minera, né? Também. Já que a gente tá com... Já tem mineiro, esse primeiro... Não. Não tem. A gente tá fazendo por um. Tô ignorando os outros aqui. Acho que é bom ter um mineiro. A gente tá com o segundo personagem. Esse aqui é só o fazendeiro. Daí tem um mineiro. Né? Então, Via. Porque, ó. Ih, não. Vício em Psicoide. Eu não vou pegar os que tem vício. Porque esses daqui é complicado. Porque se... Porque quando os caras tão viciados nesse... Nesse floco aqui, mano... É, o negócio é mais perigoso. Eu tava vendo os dinos jogando. Tinha um único sobrevivente de uma... De um... De uma base. E ele tinha achado o floco. Aí antes dele, tipo... Ele ia sozinho matar cinco caras, assim. Era isso... Era vício ou morte. Aí ele usou o floco e morreu. E acabou a partida. Ali, tá ligado? Não sabia que tinha como morrer fazendo isso. Então... Vamos pegar um outro. Opa! Esse aqui é esperto. Tá, a gente tem o que vai estudar pra gente. E também é bom no soco, vai. Então... Vai! Vou deixar sempre caps lock. Vai! Agora... Estás aqui. Você está aqui. Incapaz de... Ah, mas incapaz de trabalho simples é meio chato. É meio ruim, né, mano? Eu vou... Devorador de livros... Ah, deixa assim. Eu acho que ele vai estar sempre trabalhando em conseguir... Coisa, então... Deixa assim. Burro! O primeiro a escrever Shrek vai ser o burro. Nossa, que frase. Vamos ver, vamos ver. Shrek é a palavra. Agora sim foi o Vupizinho. Agora foi ele. Mano, o Vupizinho estava... Ele sempre ficou em segundo das outras. Agora ele foi o primeiro. É... Você quer que eu vou... Bote como o seu nome, Vupizinho? Se quiser botar qualquer outro nome... Na verdade, você... Vamos fazer assim. Não é que vocês ganham o que vocês... Vocês podem escolher o nome desse personagem. Pode ser o teu, né? Mas se você quiser botar qualquer outra coisa bizarra... Mas... Engraçado isso. Mano, a gente vai demorar... A gente vai demorar uma meia hora só pra começar a partilha. Vocês perceberam isso? Só preparando. Coloca... Nico, Vupizinho, Vupoca... Ai, que eu tô botando só no meio mesmo. Como eu não botei nos outros... Eu vou deixar o Vupizinho aqui, assim. Ai, meu Deus. Só pra ficar mais simples. Senão você for... Ô, caraca! Ah! Meu Deus do céu! Vocês estão vendo o que tá acontecendo? Mano, eu não... Mano, não é possível. Vup... Assim, pronto. Nossa senhora, que dificuldade que eu tive pra botar isso aí. Mano, toda hora burro. Eu apertava o botão errado. Eu me... Mano, aí o capsulo logo começou a atrapalhar. Eu deixaria burro. Podia ter um chamado burro, né? Que, tipo, não fosse ninguém, assim. Fosse só um cara burro. E, realmente, ele não tivesse nenhum status, assim. Seria até que interessante, vai. Mano, e esse aqui que o nome dele é peixe? Tá, o peixe... Ele... Ó, a gente precisa de algum cara que tenha... Que seja bom na cozinha, mano. Então, ó, esse daqui. Opa! O cara é um fucking carnibal desnutrido. Não, ele não vai cozinhar pra gente. Não, o carnibal desnutrido não vai cozinhar pra nossa equipe. Putz, ou seria até que divertido, mas... Nossa, é... Monótono, psiquicamente. Estável. Desnutrido. Problema nas costas. É, esse cara tem problema nas costas, galera. O nome dele é suricato. Mas ele realmente é bom na cozinha. E ele é bom com animais também. O nível como o Kazun está botando as pessoas que apoiam ela e como pessoas de uma tribo de gente que usa jamba, kkkkkk. Vocês escolheram, gente. Foram vocês que escolheram. Foram vocês. Eu deixei vocês escolhendo. Teve uma enquete. Então, eu estou de mãos limpas nisso daqui. Foi democrático essa decisão, entendeu, gente? Eu não tenho culpa mais. Eu não assinei pra isso. Eu escolhi supravacia. Mas, gente, é tipo... Não é algo tão importante, assim. Galera, primeiro que escrever agora... Pô, isso é difícil, hein? Tem que ter assento. Tem que ter assento. Pode ser? Vocês estão preparados? Porque vai ser difícil. Vou até ler o nome aqui certinho. Galera, seguinte. A palavra... Ó, essa é sacana, ó. Valendo 3 mil reais. Mentira. Valendo suricato. Ser o suricato. Dá o nome pro suricato. Esse cara aqui. Paralelepípedo. Com acento. Vamos lá. Ô, louco, Boroc. Mano, Boroc. Mano. O cara conseguiu. Parabéns, Boroc. Você, mano, foi foda. Olha ele, todo mundo. Fica aqui demais, mano. Vou até deixar o chat maior aqui. Cara, ele escreveu muito rápido, mano. Parabéns, cara. Todos vocês, aliás. Isso é até que divertido de fazer. É, nossa, a live tá atrasada. É verdade. Isso é uma coisa complicada, mano. Quem tá com menos delay consegue antes. Daí eu não tenho como falar disso, assim. Você tem que dar F5. É sorte daí, de certa forma. Mas, então, e aí? Qual vai ser o nome dele? Peraí, deixa eu subir aqui. Boroc, escolha sabiamente o nome deste querido suricato. Vamos ver o que ele vai falar. Dunga. Dunga. O nome dele é Dunga. Massa. Maneiro. E, por último... Tá, o que que a gente... Ó, a gente tem... A gente tem... Ah, precisa de um construtor. Vamos pegar um construtor agora, galera. Caraca, esse cara é legal. Ele não pode... Ele é incapaz de violência. Ah, e a canibal. Maravilha. Não, beleza. Só canibal, mano. Construção. Nossa, esse cara é o minerador construtor mais incrível. Ele é bonito ainda, mano. Ele é excepcionalmente bonito. Desnutridaço, mas bonito. Ele basicamente minera e constrói, mano. O cara é, tipo, um mega pedreiro, cara. Tipo, no literal da palavra. Ele é um pedreiro. Ele trabalha com pedras. Incrível. Qual que vai ser o nome desse pedreiro? Será, hein? Não tô pensando em eu dar um nome pra ele. Mentira, eu vou deixar pra vocês darem. Galera, a próxima palavra é... Tomate. Mano, o Dracan escreveu laranja. O Dracan escreveu laranja. Meu, ele sentiu que eu ia falar uma fruta, cara. Que bizarro. Murilo Pime. Ele conseguiu. Ele disse... Se bem que... Bem, mas tudo bem. Mods também valem. Também contam como apoiadores. Apoiam bastante também. Então, só deixando isso claro. E aí, Murilo. Qual vai ser o nome... Deste... Lindo e charmoso minerador? Ah, e tava no Ad? Eu não sabia que tava no Ad, gente. Tava mesmo? Bob, o construtor minerador louco. Mano, crocobob. Bobo construtor. Mano, eu ia escrever Bob ou construtor e virou Bobo construtor, mano. É isso. Vai ficar Bobo construtor o nome dele, mano. Bobo construtor. É isso. Ou Bob construtor. Você que decide. Ah, ainda tem umas outras pessoas. É... Esses aqui, eles vão vir depois. Eles são tipo parentes dos outros. Talvez apareçam na história em outro momento. Tropiasco! Bem-vindos pro Dineitos! Olha, esses três próximos aqui é qualquer pessoa do chat, tá? Não é só sub. Não é só mod. Beleza? Esses três eu vou deixar todo mundo. Tá valendo pra todo mundo. Então você, que não tem um sub e tudo mais. Sim, você vai poder conseguir. Agora é só questão de internet, delay e rapidez nos dedos. Então vamos lá. Seguinte, a palavra... Eu vou fazer rapidinho, um por um. Primeira palavra... Panetone. Primeiro a escrever Panetone. É o cara que vai escolher o nome dessa pessoa. Opa! Bilu Master! Bilu Master! Conseguiu o Bilu Master! Caraca, Bilu! Que isso! Cara, foi muito rápido isso, cara. Porra! E aí, Bilu? Qual vai ser o nome? O Bilu mandou nem monte, cara. Será que dá pra botar emote mesmo? Não, não dá não. Raur! Beleza, Raur! Então temos... Raur! Lindo nome, amei, ó. Aprovado, aprovado aqui pelo incrível Wellington. Ele gostou, ele gostou deste nome. Ok. Eita! Ah, agora sim. Como assim? O que você fixou isso? What? Peraí, eu fixei sem querer isso? Foi eu! Foi sem querer, gente. Perdão. Putz. Eu acho que eu cliquei sem querer na sua mensagem e fixei, mano. Que incrível, meu. Nossa! Do nada! Ah, agora sim! Até eu fiquei confuso, mano. Eu fiquei muito confuso. Vocês perceberam? Porque eu não via eu fazendo isso. Foi sem querer. Próximo nome. Primeiro que falar, Macaco vai conseguir botar o nome do Mameluco. Vulpizinho de novo, ó! Mas o Vulpizinho já foi. Eu vou deixar pro próximo. Plebe muito tristinho. Vai, você. É o Plebe. Eu não vou fazer duplicado assim, né? Porque senão é sacanagem. Vamos lá. Qual é o nome que você escolhe? Mano, você vê o chat só de gente escrevendo Macaco. Bota burro. Ok. Burro. Burro! Realmente ainda vamos ter o burro agora. E como terceiro personagem, Inside. Agora é ó. Agora é ó. Vai ter outros personagens que vão aparecer no jogo, né? Mas... Última vez. Vamos lá. Três. Dois. Um. Motocicleta. Mafioso! Nossa, mano... Mano, é tão doido ver o chat escrevendo a mesma palavra ao mesmo tempo, mano. 180 pessoas falando a mesma coisa ao mesmo tempo. Imagina isso na vida real, isso? Imagina 180 pessoas falando motocicleta ao mesmo tempo, tipo... Mano, o motoboy cai, tá lá do outro lado da rua e cai, só ouvindo isso, mano. Sei lá, de tão forte que isso deve... Mafioso, escolha o nome. Mafioso, escolha o nome para este carinha aqui. É, não. O delay é complicado, gente. Não tem muito o que fazer com isso. Coloca a Davi Cabeludo. Ok. Davi Cabeludo. Gente! Depois de 33 minutos, sem contar os testes que a gente fez no começo, que daí daria uma hora já de live, já passou de uma hora de live, só agora que a gente chegou na partida. Sim, isso é Ringworld. Bem-vindos. Mas agora vai ter sempre o jogo rolando, né? Então agora bora! Os deuses estavam muito irritados. As máquinas sanguíneas vieram de noite. Elas varreram a sua aldeia, cortando e queimando seu povo com suas lâminas e fogo infernal. Somente uma parte de seu povo escapou. Agora, depois de uma viagem angustiante a pé, sem amigos a quem recorrer, você deve construir uma nova casa na região selvagem, como seus antepassados fizeram. Galera, é a primeira vez, lembrando que eu estou jogando nesse modo com vários pessoal tribal. Eu geralmente já começo com os três e mais tecnologias, mas eu sei que vai ser de boa. Vou abrir a sessão agora do mod. Primeiro eu vou salvar o jogo. Então é que sim. É... Nós somos... Como é que é o nome? A gente tá nas montanhas dos... Mano, eu tinha anotado aqui. Pera aí. Bem-vindos à Astúcia de Cisne. Gnomística. Um. Ok. Começo. Então a gente sempre vai poder voltar pra cá se a gente precisar, acontecer alguma coisa bizarra. Opa, tivemos carinha do Dino! Amassa do Dino, amado. Ô, 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 ô! Que isso? Tá, ele não gosta... Não dá pra amassar o Wellington, gente. Ele... Ele ia ficar bravo, mano. Tá, desculpa. Ele não é gneoboriz. Não quer mais. Ok, deixei ele. O Wellington, ele é meio temperamental, galera. Não sei se ele gosta de carinho. Até hoje eu não sei se ele gosta ou não de carinho. Ok, gente. Estamos aqui. Primeiramente, vamos pegar toda a carne seca aqui que a gente tem. Pé micão. Não é bem carne seca, sabia? Pé micão é uma comida que você mistura a carne com... Tipo, você faz a carne seca, mas misturada de um jeito que ela dura bastante, sabe? Pra jamais eles usavam muito nem em viagens. Hoje em dia com... não precisa tanto, né? Mas é interessante isso. Oh! Ok, galera. Vamos ver então o mapa. O que a gente vai fazer. Logo eu já vou ativar os... os... as coisas, né? Deixa eu só me estabelecer aqui primeiro. Neste lindo local. Ó. Vamos ver os animais que nós temos por aqui vagando. Alpacas, gazelas, corsas, viados. Tem um urso pardo. Tem uma mega preguiça. Ah, vou deixar o chat aqui. Melhor, né? Alpacas, gazelas. Tem os guaxinins. Cara, eu acho que os guaxinins que tem nesse mapa são os únicos que a gente cultua de bichos. Então eu vou já botar pra tentarem domesticar os guaxinins. Primeira coisa que eu faço no jogo. Domestiquem os guaxinins. Entendeu? Prioridades, prioridades. Domar os guaxinins. Tá, essa área aqui é interessante. Vamos pensar em como a gente... Eu vou fazer, acho que uma base estilo tribo mesmo, sabe? Mas às vezes é legal usar uma montanha como proteção natural. Então... Tô pensando. Vocês têm alguma ideia, galera? Musiquinhas do jogo. Pesquisar... Nossa, eu tava lendo a mensagem. Meu Deus. O cara tava falando que ele botou um caps lock gigante. Mas é aí que eu tava lendo. Se bem que nós temos bastante mineradores, né? Mas assim... Eu não quero construir tanto... Ó, eu vou construir aqui, ó. Sabe por quê? Olha a minha ideia, galera. Uma coisa que a gente pode já começar a fazer... Beleza, a gente faz várias casinhas menores aqui, faz uma vila. Mas aqui já dava pra ter uma parte, tipo, protegida. A gente minerava aqui, é uma área grande. Tem a proteção da pedra desses lados. A gente pode cavar pra dentro e fazer mais protegida ainda. Tipo, guardar os tesouros, sei lá, os prisioneiros. E pra fora a gente bota as coisas mais de boa, tá ligado? Mas não vamos começar assim. Eu vou começar só fazendo realmente... Uma casinha pra gente botar o básico, sabe? Pra galera... Um dormitório com uma cozinha, basicamente. Se bem que a gente vai fazer, acho que numa... A gente vai estar, na real, fazendo como na fogueira, né? Eu não sei, eu tô acostumado a jogar, como eu falei, já com tecnologias, né? Mas, ó, vamos fazer o primeiro quadrado, o primeiro cubículo pra botar as coisas mais importantes. Vamos já mandar a galera cortar todas essas árvores daqui. Assim. Depois a gente tira isso daqui, que tá feio. E onde a gente vai plantar? Vamos dar uma olhadinha aqui na... Olha! Aqui é bem... Será que seria muito ruim fazer a plantação aqui? Acho que não, né? Não é tão longe assim. Pô, porque aqui é um terreno fértil. São os mesmos devs de Prison Architect. Sim, são mesmo. Pera aí, usa as ruínas. Tinha essas daqui? Tá tudo bagunçado. Nem sei se dá pra usar muito essas aqui, sabia? Eu acho tão feio. Eu queria fazer uma base bonitinha. Mas, quem sabe a gente... É, a gente pode depois... Né? As do lado? Ah, essa daqui dá pra... Dá pra... Dá pra fazer alguma coisa com essa... Com essa basezinha. Tipo... A gente tira essa... Essas partes que não fazem muito sentido. É que eu não gosto de coisa... Me dá toque, gente. Eu preciso deixar tudo quadradinho, bonitinho. Senão... Porque realmente dá pra gente fazer isso aqui daí, né? Pronto. Fizemos uma casa facilmente também. Coluna de aço. O que isso faz, mano? Ah... Tem um... Ele segura o telhado. É. Bora fazer essa daí. Ok. E agora a plantação. Ah, é, né? E os animais. Temos que dar nome pros animais, galera. Primeiro animal que tem. Vamos já. Vai ser esse cachorro. Caloteiro. Não, gente. Pelo amor de Deus. Esse cachorro tem que se chamar Caloteiro, mano. Eu amei esse nome. Eu vou até deixar em caps lock ele. Não, eu... Eu preciso... Mano, um cachorro Caloteiro, mano. Incrível o nome. Ele é do... Ele é do... Ele é do Dunga, mano. Suricato Dunga. E seu cachorro Caloteiro. Incrível. Onde que mudava o nome mesmo? Meu Deus. Social, né? Não. Treino. Aqui. Caloteiro. Caps lock. Eu quero os nomes em caps lock. É pra oficializar eles. Eu acho melhor ler em caps lock. O que mais? A gente tem a Ludmila. É um burro. É uma... É uma fêmea... É um asnofêmea, mano. O nome é Ludmila. Ai, mano. Não, eu vou tirar. Nada a ver. Mas, pô, que... Que coincidência, né, mano? Que coincidência, cara. Tá. Nossa. Primeira pessoa que escrever Carvão vai poder dar o nome do burrinho. Carvão. E aí, Murilo? Já manda o nome. É só um burrinho. Qual é o nome do burrinho? Foi o Murilo. Foi o Murilo pra mim. Deixa esse nome mesmo? Ah, mano. Tá bom. Mas, assim... É a Ludmila, gente. Não é? Não estamos ofendendo nenhuma pessoa do mundo real aqui. Eu quero deixar isso bem claro. É só um burrinho chamado Ludmila. Pô, é um nome fofinho, vai dizer. Ok. E a gente tem um gato. Quinta. Ok. Primeira pessoa que escrever tribo vai dar o nome pro gato. Vaia! Pode mandar. De novo, olha. Tem uma galera que tá muito rápida aí, mano. Mas é que a Vaia... Mano, eu tô repetindo, né? Eu falei que eu não ia repetir mais os nomes. Só que eu acabei de fazer isso. Mas tudo bem. É os bichinhos, só. Os bichinhos não tem problema. Mas quando for personagens, assim... Eu vou tentar pegar uma pessoa que não escolheu ainda. Linguiça! Amei. Eu adoro o nome de comida pra animal, mano. Eu não sei por que isso me deixa tão feliz. Mano, linguiça, tá ligado? Eu ainda vou ter um bichinho de estimação chamado Pudim, cara. Imagina um gato... Amarelo chamado Pudim, mano. Que incrível. Eu vou fazer isso um dia. Eu quero ter um gatinho ainda. Só esperando o momento certo. Ok, temos o nome dos animais. Vamos agora começar a plantar. Aqui, gente... Vai ser a nossa área de plantação. E eu quero fazer de um jeito bonitinho mesmo, sabia? Eu vou, tipo, realmente... Bem, eu vou te cercar depois, não agora. Senão a gente já tá usando recursos pra coisas que não é necessárias pra valer. Então, zona de cultivo. A gente bota aqui... Essa área aqui, plantar batata. Essa área aqui, plantar arroz. Porque, mano, a gente vai precisar de bastante comida pra essa galera toda. E essa parte aqui a gente planta... Morango? Planta um pouco de raiz da cura. Opa! Não, não era pra aumentar tanto assim. Faz de novo. Ó, eu ouvi um gnomo, hein? Eu ouvi um gnomo. Vocês ouviram também. Eles já tão chegando, galera. Ó, aqui vai ter um pouquinho de raiz da cura. Se é que a galera vai conseguir plantar mesmo, né? E aqui, é claro... Ah, ainda é batata? Não, tira. Não, mas tá certo, então. Galera, vai ser aqui. Planta de folha de fumo. A gente vai precisar disso pra nossa religião, galera. É, tipo, obrigatório a gente plantar isso agora. E a gente tem que plantar também algodão. Pra gente poder fazer roupas depois. É mais importante do que eu imaginava. Por enquanto, acho que tá bom a nossa plantação. Ah, é tabaco? Ah, eu plantei tabaco. Ah, não é... Não é o repolho do diabo. Entendi. Então a gente tem que desbloquear, né? Eu lembro que, tipo... Na pesquisa tem aqui, ó. Produção de drogas. Era isso? Não. Ou eu já tenho lá. Eu que não vi. The Devil's Letters. Adoro esse nome, mano. É, acho que a planta é psicoide, né? Vou botar ela também. Pronto. Tem de tudo aí. Tem de tudo. Se bate a polícia federal aqui, galera. A gente tá errado, tá ligado? Acabou. Prisão. Prisão. Dez anos, mano. Mas, enfim. Ah, dá certo? Ah, então tá. Mas, enfim. Jesse, we have to cook. Pra que a gente realmente, nesse jogo, pode literalmente começar a produzir drogas e vender elas. Pra, tipo... Ganhar muito dinheiro, sabe? Esse jogo você pode literalmente pegar prisioneiros. Roubar os órgãos deles e vender. E também fazer tráfico de escravos. É um jogo pesado, dependendo do que você faz. Mas você que escolhe, entendeu? Mas é, não se enganem pelo jogo bonitinho. Então, beleza, gente. Olha, temos vários múfalos. Curral necessário. É, o pessoal tá com fome. A gente precisa coletar também umas plantinhas, eu acho, já. Se bem que a gente tem bastante carne seca, mas... Eu vou botar aqui pra eles colherem. Ó, isso aqui é bom eles colherem. O que é mais? Não tem umas frutinhas por aqui? Eu lembro que eu tava falando que tinha frutinha. Mentiram para mim? Mentiram para mim, não há frutas nenhumas. Não existe árvores frutíferas. Na real, nem sei se tinha mesmo. Eu geralmente nem faço isso no jogo. Ah, aqui temos algumas. Mas nem sei se vai precisar, na real. Só botei por botar. E a gente já coloca aqui que vai ter alguns animais que podem ser caçados. No caso, acho que os múfalos, né? O que é isso? Ah, não. Ele é perigoso. A chance de ele atacar é... Existe uma chance. Ah, mate algumas gazelas. É sempre bom pra caçarmos. E agora veio a parte um pouquinho chata. Não que a gente não esteja fazendo só coisa chata até agora. Nem a gente... Até agora não deu play direito. Mas assim... Cronograma da galera. Pessoal dorme das 10h às 5h. 2h de tempo livre. Logo depois... Eu vou botar mais 2h de recriação também. Aí eles trabalham por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia. Eu preciso ver se alguém... Bem, se alguém fosse de madrugada, acho que eles iam mudar o negócio. E 2h de recriação. Não sei se isso é o certo, gente. Se alguém tiver alguma ideia... Coloca a recriação no meio do dia? Tipo, assim e daí eu faço assim? Ou tá muito perigoso pra eles ficarem mal desse jeito? Bota a recriação no final do dia. Joga a recriação. 20, 21. Assim. Recriação. E no começo? Sem estar no meio. Assim. Sem tempo livre. Sem tempo livre. Ah, e no meio também. Beleza. Tá, eu acho que tá de boa. Ainda pra nosso tipo de tribo, galera... No meio não. No meio não é Rin. É ruim? Ah lá, a briga. A briga de jogadores de mim. Eu acho muito engraçado, porque todo mundo joga Rinpoche de um jeito diferente. E daí sempre que tá o Murilo, o Johnny, o Vulp. Sempre cada um fala uma coisa. Eu acho muito engraçado. Cada um joga de um jeito diferente. Mas eu vou deixar assim. Agora, essa parte aqui que é meio chatinha. O que cada um vai fazer? Basicamente, galera, é sempre bom ter um cozinheiro. No caso, nós temos dois. Porque o Vulpzinho e o Dunga cozinham bem igual, mano. Mas um deles eu lembro que era mais cozinheiro do que o outro. Mas eu acho que tá de boa. Caça. Quem que é bom no tiro aqui? Bem, acho que são essa galera aqui, né? Eu vou botar o Dunga como caçador também, porque ele tem dois foguinhos ali. Daí ele vai aprender a ser um caçador bom. Quando tem esses pontinhos, às vezes tem um. Ou alguns tem tipo dois, tá vendo? Dois foguinhos. Isso significa que a pessoa aprende muito mais rápido uma habilidade. Então é bom botar para eles treinarem mesmo, sabe? Ah, e sim, a prioridade manual tá aqui também, é verdade. Eu vou ter que fazer isso aí, né? Ah, é. Vou botar uns quatro aqui nos foguinhos. Whatever. Incêndios, tudo prioridade máxima. Tratamento, prioridade máxima. Medicina. Bem, tem uma galera aqui que realmente não sabe fazer medicina, então... Se vocês dois sabem um pouco, vocês têm que ajudar. Pausa o jogo, o que tá acontecendo? O caçador tá sendo... Ah, eu não equipei a galera, né? Deixa eu equipar rapidinho, para deixar eles já fazendo alguma coisa. Quem são os caçadores mesmo? A galera que tá caçando vai ser o Vulpizinho e o Dunga. Então, o Vulpizinho e o Dunga equipem o arco. Não era para ter mais um arco, mano? Ah, o arco e a lança, as arremessáveis. Ótimo. Quem que é bom de soco mesmo? Vamos ver. De vocês, quem que é bom de soco? Corpo a corpo. Você pega essa faca de aço. Flash é bom também. Pega essa faquinha aqui. E o bobo construtor fica com esse porrete aqui. Vai... Ele vai ter o porrete dele. Tá, equipei os nossos personagens. Eu amei que todos eles realmente estão de chapéu. Ah, o repouso não é legal em um? Tá. Vou deixar no 3 mesmo. Achei que era uma coisa importante. Básico, deixa no 3. Policiamento... Eu vou deixar no 2 aqui o Dunga, porque ele vai ser o policial então, mas ele não vai precisar fazer tanto isso. Domesticação. 3 também. Dunga e Vulpizinho, os dois vão cozinhar. Você vai ter dois cozinheiros mesmo. Vou deixar por isso mesmo. Cara, o Havaia precisa fazer mais coisas. O que é bom na fabricação? 4, 4, 5. É, você fica... Fabrique, fabrique coisas. Pesquisa. Pera... É, não, a pesquisa vai ser da... Vai, com certeza. Mano, eu vou botar uma. Quando eu tiver que pesquisar alguma coisa, ela vai ficar na pesquisa. Eu nem preciso mexer muito no resto das coisas. Quem que tá mais desocupado aqui pra eu melhorar o auxílio, a faxina? Acho que... Tô vendo ainda. Napolistano Duque... Duque Vê! Napoli... Nossa, Napolistano Duque Vê. Bem-vindo aos Puginators. Olha lá. Coloca o Vulpizinho na faxina? Por que o Vulpizinho na faxina? Pessoal, vou dar uma faxinada a mais. No 2, vai. Acho que é isso, gente. Aos poucos, a gente vai melhorando as coisinhas. Porque é realmente importante... Ah, e esse pessoal que vai fazer a... A poda. Importante. Poda. E agricultura. Cara, a agricultura eu vou deixar em 1 pro Flash, porque é uma das coisas mais importantes que ele vai fazer. E o Bob, o construtor... Deixaram 2. Ele também é bom, até. Ele também pode ajudar um pouco o Flash. 3, vai. Mas ele é mais... O melhor que ele vai fazer é construir, mano. Ele vai construir sempre. E minerar sempre. O cara é um gênio da construção e da mineração. Então é isso aí. Escolhemos prioridades de trabalho melhores. Coloca mais gente como faxina auxílio? Ah, é? Tá. Ah, sim. Se ficar meio ruim, a gente tira. Então, crowd control. Aí que entra a parte interessante. Beleza. Nós já preparamos o começo da nossa base. Já botamos as coisas. Eu vou salvar o jogo novamente. Né? Astúcia. Grande astúcia de cisne. Gnome Mística 2. Gnome Mística 2. Galera, foram quase uma hora pra gente chegar até esse ponto. Agora que a gente vai jogar mesmo. E agora que eu vou ativar realmente esse programa aqui. E vocês vão poder comprar as coisas com pudins e com moedas. Eu espero que o jogo não vá pro além e exploda. Sim. Por isso que eu salvei o jogo, tá? Se acontecer de vocês simplesmente cagarem a partida comprando milhões de coisas, eu não sei. Porque são 176 pessoas assistindo a live agora. Se cada um comprar uma coisa, o jogo explode. Então eu não sei o que vai acontecer agora. Tô curioso. Então, se preparem. Vou pegar uma água. Já volto. Bora, então. Como eu falei, galera. Infelizmente, só dá pra botar três efeitos pro pudim. Já que o programa tá na versão free. Então, eu botei três coisas que eu escolhi. Chapéu, inspiração e os animais. Depois eu vou mudando. E assim, eu não vou botar as coisas ruins, não. Se vocês quiserem mandar coisa ruim, aí vocês usem as moedas que vocês vão ganhando. Aí. Porque você tá louco. E a maioria gastou moeda no teste já. Yes. Ah, mas eu quero construir uma vila legal, né? Gente. Pô, imagina o Orbital Barrage. Ia ser complicado, mano. Mas enfim. Bora lá. Gente, vamos ativar o grande programa. E despausar o jogo. Foi. E despausei o jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, meu Deus. Tá indo. Calma. Por que não tá acontecendo nada? Gente. Não está acontecendo nada no jogo. Mano. Não. Será que tá funcionando, mas não tá funcionando? Peraí. Peraí. Pausa. Alguma coisa deu errado. Deixa eu tentar reembolsar tudo isso aí. Estranho. O jogo não foi dessa vez. Não foi. Eu vou reembolsar vocês aqui, galera. Calma aí. Não se preocupem. Eu pude ir em volta. Mas as moedas, não. Quem usou moedas, não sei como é que faz. Mas o... Eita, caramba. Como é que eu reembolso, mano? Não foi. Tipo, não tem lá pra eu reembolsar. Ah, peraí. Eu preciso dar start de novo. Não compre nada, galera. É, agora apareceu aqui. Ah, e... Resetou tudo, mano. Eu não acredito, mano. Que não vai dar pra reembolsar. O aplicativo trolou todo mundo, mano. Ó, agora eu consigo reembolsar, mano. Mas... Como eu fechei a sessão, mano. Eu cliquei aqui, ó. Fechar sessão. Ele apagou a recompensa do canal. Então eu não tenho como reembolsar mais. Meu Deus, galera. Como é que eu... Tem como dar pudim pra vocês? Não tem, né? Cara, isso é muito merda, mano. Nossa. Não, mas eu tenho um jeito. Calma. A gente... Putz, mas como é que eu vou fazer agora, mano? Eu tô pensando se eu posso botar de free. Botar de graça algumas coisas. É o Tigre... É isso, galera. Blaze. Meu Deus, mano. É, gente. Cuidado. Poxa vida. É, galera. Peço desculpas mesmo. Eu não sabia que isso ia acontecer, ó, gente. Eu... Ah, mas não foi tão caro assim, né? Vai dizer. Não foram tantos pudins assim. Não tava tão caro esses poderes. Mas não se preocupe. Foi bem baratinho mesmo? Ah, então tá bom. Porque eu tô me sentindo mal agora. Mas então... O jogo tá conectado. Mas eu vou fazer... Ó, eu quero fazer um teste aqui. Load e manage. Ó, testar. Por que que não tá indo? Eu vou reiniciar o jogo. Eu salvei ele já agora, né? O 2 aqui. Então eu vou sair do jogo. Reabri ele aqui pelo programa de novo. E aí eu espero que esteja funcionando, mano. Às vezes é que ele não tinha voltado... Ele tem que, tipo... Ser uma partida por vez, sei lá, mano. Vamos ver. Eu perdi tudo. Ai, que drama. Não foi tanto assim, gente. Meu Deus. Pois é, mas... E tem que... E na verdade tem que estar mais caro esses recompensas, mano. Tem muita gente comprando, mano. Na verdade não é nem isso. Eu tenho que fazer uma coisa aqui, ó. Botar um delay, mano. Tipo... Ó, pode usar um por minuto. Um por minuto é muito pouco, mano. Tá, mas eu vou botar um por minuto, vai, mano. É só pra não... Senão vai zoar muito. Mas o dos animais eu vou deixar... Eu vou deixar zero. Só por... Pera aí, eu não salvei, né? Aí. Esses aqui eu vou deixar um por minuto. O dos animais eu vou deixar sim porque eu quero ver isso acontecer, mano. Eu acho que ia ser muito engraçado. Vai travar a live. Mas vamos lá, vamos tentar. Ó, dessa vez... Ó. Me ouçam. Dessa vez, se não funcionar, eu vou conseguir reembolsar vocês, tá? Porque eu lembrei... Agora eu descobri que eu não posso... É só eu não fechar a sessão. Aí eu consigo reembolsar, ó. Então... Conectou. Bora. Foi. Será que foi agora? Será que tá funcionando? Ai, meu Deus! Sim! Milhões de animais! Mano! Cara, não. Tinha que ter muito... Nossa, tem que ter... Tem que ter um delay. Mano, hiperatividade de vupizinho. Hiperatividade no flash. Hiperatividade... Mas e os animais, tipo... Cara, não tem nenhum animal selvagem. Pausa. Pausa. Para a sessão. Para a sessão. Para. Precisamos analisar o que aconteceu aqui. Parou. Todos funcionaram. Mas eu acho... Não, na verdade... Os últimos não funcionaram. Sabe por quê? Porque acabou os animais do mapa, galera. Acabou os animais do mapa. Nós domamos todos os bichos, mano. Meu Deus. É sério isso? A gente vai poder caçar mais... Ah, a gente pode matar eles mesmo. Mano, isso é muito OP mesmo. Tipo, isso é muito citado. Basicamente, todos os animais do mapa agora... Estão com a gente. Então, assim... Olha, isso foi muito engraçado. Vamos, então, lidar com todos eles. Mas, a partir de agora... Todas as recompensas que eu for colocar... Eu não vou botar infinito assim. Vou deixar a cada um minuto mesmo. Porque... No mínimo. Porque, cara... Que isso, mano? Impossível. Agora eu posso matar o bicho que eu quiser... Sem eles resistirem. Exatamente. Caramba, mano. Mas eu gostei. Nós somos da natureza agora, galera. Somos... Mano, cria uma geladeira gigante. Comida não vai faltar pra nós, gente. Mas divertido. Vai ser legal. A gente pode não se preocupar tanto com isso. E desenvolver... Nossa, mano. O tanto de... Mano, todos os animais. Todos. Meu Deus. Ok. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu acho que isso vai ser uma coisa boa. Eu vou agora tirar o animal self-tame aqui. Eu acho que não adianta mais ele estar aqui. Porque ele simplesmente não tem mais animal no lugar pra pegar. Vou deixar ainda os chapéus. Inspiração da colônia. E... Mais alguma coisa boa, vai. Pra gente começar bem, assim, o jogo. Nossa, mood boost, cara. Vamos ver o que é esse random gift, mano. Só que eu vou botar a cada 5 minutos, mano. Pra você poder comprar. E é mil pudins. E daí, agora... Vou deixar isso acontecendo. Vou deixar ele funcionar agora. Lembrando que todos eles têm limite de a cada 1 minuto. Então, assim... Se bem que, mano... Deve ter meio up isso aqui. Eu vou botar a cada 5 minutos todos, mano. Pra gente ficar mais sossegado. Só que, lembrando... Os de moeda estão funcionando. Todos. Então, eu vou deixar aberto pra caso... Daí, qualquer coisa pode acontecer, na real. Mas esses 3 são os que dá pra comprar de pudim. Então... Sessão está iniciada. E agora nós jogamos? Agora eu jogo. Só jogo numa boa. Ok. Mano, ó. Caiu chapéus mesmo, ó. Chapéu de boiadeiro de pano. Mas todo mundo já tem chapéu, vocês perceberam? Por causa que é da nossa religião, mano. Olha só. Ó, botaram mais chapéus. Chovendo chapéus, galera. Mais chapéus. Ganhamos. Valeu pelos chapéus. A cada 5 minutos vai cair chapéu. Se bem que a gente precisa mais chapéu. Eu vou mudar. Eu vou colocar outra coisa. Em vez de ser chapéu... Já sei, mano. Ah. Ah, eu vou deixar os chapéus. Whatever. Deixa o chapéu. O Zé... Ah, tá rolando o Ed. Enquanto isso, quando eu tô no ataque de pânico, vendo 80 animais vindo na direção deles. Exatamente, mano. Cara, que bizarro. Então vamos jogar agora. Eita, nós! Tá chovendo cachorro! O quê? Gente! Vocês mataram a Gazela 10 e a Upaca 4 com esses cachorros e gatos caindo do céu. Quem que comprou isso? Deixa eu ver quem foi. Mendo, o Pedro Deduck, o Canone e o CPT Nobre compraram ao mesmo tempo pra chover cachorro e gato. Meu Deus, mano. A colônia está com strain mental. Sério? Quem? O que tá acontecendo com você? Ah, tá desnutrido, né? Nossa, o humor dele... Ué? Mental strain? Ah, é porque a gente começa assim, mano? Como assim? Fui eu? Mental break! Foi o Fê! Ele comprou mental break, cara. Então, você fez o Bob ficar muito mal, mano. Ele tá menos sem de alegria. Ele literalmente ficou louco do nada. Meu Deus, vocês estão... Vocês estão comprando muita coisa, gente. Calma, galera. Gente, não! Galera! Choveu cachorro. Meu Deus, tá chovendo cachorro sem parar, mano. A colônia... Mano, tem mais uma pessoa que tá ficando louca. O Dunga também. Nossa! Uma caravana chegou! Mano, mataram uma Corsa 6. Meu Deus. Mano, e esses cachorros e gatos que caem do céu? Pior que dá pra usar eles como carne, mano. Mano, o urso vendo tudo isso acontecer, cara. Gente, vocês simplesmente mataram todo mundo com esse mental strain, cara. Todo mundo tá, tipo, miserável. Mano, e o Vulpizinho tem um braço biônico agora. Cara, o Flash tem uma mão de madeira. Opa! Melhoraram a vida da galera. Obrigado quem fez isso. Mano, eu vou tentar só jogar então, galera. Vou só ir. Tá na mão de vocês. Mano, a galera só meditando aqui. Tá, quando que vai começar? Olha, vocês fizeram a primeira casinha. Aqui, gente, vai ser a nossa primeira... Vamos construir as camas. Vai ser o nosso lugar pra dormir. Então, a gente vem aqui em imobília. Dormitório, né? Tipo, por enquanto. Nossa, a gente não tem como fazer cama? A gente tem que desbloquear como fazer cama? Caraca, sim, mano. Bem... Colchonete não dá porque a gente não tem pano, eu acho. Vamos... Bem, local pra dormir então, mano. Todo mundo vai dormir no chão aqui dentro dessa casa. E... Embaixo aqui... Tipo, é uma dispensa que eu vou usar isso aí, na verdade. Mas... Embaixo, o estoque de tudo que a gente tem. Beleza. Não pode nada podre. E... É isso aí. Só pra organizar um pouquinho. Meu Deus. Uma missão importante... Meu santo Deus, galera. Que isso? Mano, caiu um... Mano, caiu um Yorkshire em cima da base. Quebrou a base, galera. Um Yorkshire, mano. E esse doguinho, mano? Não é possível... Que vocês fizeram isso. Mano, eu pausei o jogo por um segundo pra pensar. E daí, do nada. Do nada. Do... Mano, simplesmente... Do céus flamejante. Yorkshire explosivo. Mata todos os meus sonhos. Parabéns. Parabéns. Mano. Meu Deus do céu. Eu vou ter que fazer mais caro tudo, mano. Gente, não vai dar, mano. Cara. Gente, uma pausa. Assim. Tá todo mundo... Já tá gente machucada. Eu vou fechar a sessão. E eu vou agora... Duplicar o preço de tudo, mano. Porque, gente... Mano. Como assim? Mano, esse dos cachorros... Que caírem dos céus... É muito OP, na real. É que custa 30. Mano, mas ele causa explosão. Meu Deus. É, galera. E eu dupliquei. E eu vou duplicar especificamente mais uma vez o Raining Cats and Dogs. Que ainda tá 60, mano. Tipo... Caraca. Tá, peraí. Tô fazendo de novo. Tô configurando novamente aqui. Cara, Raining Cats and Dogs, mano. Agora... É 240, mano. É que, na verdade, ele é uma coisa boa. Porque eu tenho carne, mas, mano, explode. Não, chegou a inflação. A inflação chegou, galera. É que se não... A gente... Se você continuar nesse nível... Vai todo mundo morrer, galera. Eu quero jogar... Eu quero jogar... Eu quero... Mano, ó... O Bobo... O cara tá dilacerado, mano. E tá de dentadura. Você botou uma dentadura nele. Meu Deus. O Dunga... Cara... Vai atacar uma língua biônica. Língua... Biónica. Que diabos é uma língua biônica, galera? Até travou, mano. O que é uma língua biônica? Meu Deus. Bem, enfim. Nossa. Mas eu acho que agora vai ser mais de boas. Tá. Vamos lá. Vamos reconstruir a nossa base, que foi explodida, né? Tipo, não quebrou nada demais, assim. O pior é a galera que se machucou. Nossa, tá caindo muito de papel, mano. Que bicho é esse? Peru. Ah, é um Peru de costas. Entendi. Mano, vocês... Ah, que bom. O Flash já tá indo ajudar. Boa. De Flash, você é um herói, cara. Tá arrumando as dilacerações da galera. Talvez morram, mano, por causa disso. Ah, caravana. Pera aí. O que tem mais social aqui? Pra falar com a caravana. O vupizinho tem zero social. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Vocês ouviram. O gnomo disse. Sabe as palavras. Nossa, Murilo, você tá certo. Os animais vão comer toda a nossa comida, porque eles são todos domesticados, então eles comem a nossa comida. Ah, mas eu posso fazer um curral, eles comem no chão, né? Ou eu não preciso fazer um curral, sei lá. Carne de caribu no chão, ovo no chão, o que é isso, mano? Tá cheio de coisinha. Bem, vamos tentar fazer... Uma troca, vai. Vai, Dunga, você que fala bem. Conversa com o vagodo. Não, não, não. Impossível negociar, você tem que ter um título. What the fuck? Ah, você tem que fazer um ritual? Vamos lá, onde vai ser o ponto de ritual, galera? Tem que ser um lugar bonito. O que tá bonito aqui, né? Ah, no momento eu acho que bonito é... É qualquer lugar longe de coisas feias. No caso, na plantação aqui. Por enquanto. Tá. Dunga, então ele tem que ter uma função... Drogado abstrato, mano. Que isso? Quem que... Como é que eu mando ele... Por que ele não consegue fazer troca, mano? A caravana do império? Ah, essa caravana, tipo... Não dá pra gente trocar com eles, porque eles são do império. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu tive uma ideia muito boa, galera. Ah, não. Eles tão andando muito. Pera. Tem como eu ter, tipo, uma zona de caravana, assim, tipo, ó. É aqui, ó. É aqui que você tem que ficar. Caravana fica aqui. Exatamente nesse lugar, a gente vai construir um muro em volta de vocês. Igual a fazenda do Air Fortress. Com os elfos. Zona, área... Eu lembro que eu acho que tinha isso, né? Não tem como. Ah, eles quebram as paredes. Ah, entendi. Mata eles mesmo? Então, tem um cara só aqui, mano. O que esses bichos têm? O que será? Que eles devem ter uns itens... Oh, leitor psíquico. Capacete de reconhecimento de prestígio. Meu Deus. Tem muita coisa boa. Tem até uma... Mano, cartola. Será que a gente consegue matar eles? Mano, esses caras têm, tipo, os itens de... Os melhores itens do jogo, assim, mano. E é só um cara. Ah, mano. Vou ter que resgatar todo animal que morrer, que cair agora? Não, não. Tá de boa. Deixa eu ver lá. Mano. Gente, eu acho que tá na hora da gente matar uma galera. É, vamos lá. Vamos tentar. Todo mundo chega assim, ó. Ah, precisa de título, é? Então precisa de título, Vagodo. Vagodo, vem cá, Vagodo. Vagodo. Que arma ele tem? O que você tem de arma aí, Vagodo? Tá sem arma nenhuma, Vagodo? Caramba, mano. Caramba. Vagodo, eu acho que você cometeu um pequeno erro. Matamos. Matamos. Ô, conseguimos uma doação. O que será? O que que deu essa doação? Rodrigo Faro gastou mil pra fazer um presente. Vamos ver. Um rifle. Que ótimo. E, mano, tem umas carnes aleatórias aparecendo aqui. Galera, matamos o cara. Matamos o cara, na real. Então, assim... Não, pera, tem que matar os bichos também? Volta aqui! Eita, ferrou. O bicho é mais forte que o cara. O que que é esse cara aqui? Ô, shit! Gente, tem um cara... Matou. O que que esse peru tá atacando a gente também, mano? Para com isso, peru. Pode parar com isso. Mano. Olha o tanto de coisa que a gente ganhou. Cara, um monte de recurso, galera. Vamos ver. Cano reforçado, colete. Mano, a gente tá com uns coletes. Veste isso aqui, mano. Cara, a gente literalmente, tipo, virou um caminhão. E tá roubando tudo dele, tá ligado? Suprimentos. Eu deixei fugir a caravana da lança, mano. Se eu soubesse que tinha que matar a caravana. Mas já foi, tudo bem. Uma, pelo menos a gente conseguiu. Uma, mas ainda tem uma outra ali. Eu não vou reclamar, mano. Eu não vou nem ficar me preocupando. Uma caravana já tá mais que ótimo. Mas eu vou tentar. Meu, e o Império do Universo, mano. Eles não gostam da gente. A gente precisa cometer um erro. Mota esse bicho, mano. Como é que eu permito tudo? Permitir. Ok. Tem alguém que tá sem a roupa ainda. Vupizinho, bota essa roupa aqui. O que mais a gente conseguiu? Coroa de aço. Nossa, o Vupizinho botou a coroa de aço. É isso aí. Cara, ele está de coroa de aço, mano. Ok. Ixi. Mano. Como assim, The Crowd, Keyword, Mental Break? Todos vocês conseguiram mandar Mental Break todos juntos? Tipo, que doido. Mano, a gente conseguiu roupa pra todo mundo, cara. Que legal. Agora, é o seguinte. Quem que te dá mais tira aqui mesmo? Quem que é bom de tira? Seis. Pra pegar a Espingarda lá. Aí a gente já... É, quem é bom de tira é ele. Então, pegue essa Espingarda. Meu Deus, mais um animal, mano. Mais uma morte de um animal. Todo animal que morrer no mundo agora, a gente vai saber, mano. Do mapa inteiro. Poppy. E aqui, Poppy. Fale comigo, Poppy. Fale com a gente, Poppy. Fale com a gente, Poppy. Matamos Poppy, galera. Agora a gente tem que matar os bichos. Vai, 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 vai. Vamos, gente. Deixa eu fugir. Peraí, qual que tem mais coisa boa? Isso aqui tem Espingarda, Granada. Colete, pistola. Esmartelo. É, mais uma Espingarda e... Ah, 800 pratas. É esse mesmo, mano. 800 pratas. Min D. Sério mesmo que vocês não vão conseguir alcançar o bicho que tem quilos e quilos de carga, mano? Meu Deus, galera. Sério? Matamos o cara à toa, praticamente. Não deu pra pegar os bichos. É, eu devia ter tirado neles antes, mano. Bem, agora a gente descobriu como ser malandro. Tá, agora todo mundo, mano, se trata. Porque todo mundo levou dano. Tá complicado a situação aqui, gente. Nossa. Ó, mood boost, mano. Tá todo mundo zoadaço, cara. Susto, mano. Risco de colapso extremo no Dunga. Mano, agora a gente tem que só... Mano, e esse urso dormindo na frente da base? Meu Deus! Cara, alguém comprou pra fazer ressurreição de um colunista, mas... Não tinha ninguém morto, daí o negócio voltou. Que legal. Gente, vocês estão querendo cagar com tudo, né? Botando esse mental break toda hora. Mas beleza. Estou recebendo tanta coisa boa que eu não vou reclamar dessas coisas ruins. Então, a gente precisa fazer uma fogueira. Aqui na frente da base. Isso aí. Primeiro dia foi bem louco, hein? Cara, esse foi o primeiro dia da nossa base, galera. Eita! Doação misteriosa! O que veio? Comida luxuosa, mais um rifle, carne de husky. Mano, mais chapéu, mano. E com a de aço. Nice. Cara, a gente tá com bastante coisa, galera. Tipo, estamos chitadas. Mas agora as coisas estão equilibradas. Tá dando pra jogar. Tô adorando, mano. Tô curtindo. É isso aí. Agora a gente só vai. Só a gente vamos jogar, galera. Coisa boa. Que missão é essa? Ah, é? Temos algumas missões. Quatro iguanas caçadas de humanos. Ó, a gente tem seis horas pra se preparar pra algumas iguanas. E se a gente... E se der certo, a gente pode ganhar uma harpa. Uma harpa legal, hein? E isso aqui? Cinco refugiados desesperados estão se aproximando. De ter perdido suas casas. E eles imploram sua permissão pra ficar na corona por dez dias. Eles vão ficar felizes e talvez... Ah, é muita gente, eu acho. Mais cinco, mano. Mais cinco personagens, mano. Mas eu acho que eu... Esse... Essa harpa aqui... Só que vai vir vários... Vários lagartos, mano. Quatro iguanas caçadores de bicho, mano. Tipo, a gente tá até com arma, mas... Ah, obrigado. A galera tá realando a galera. Valeu. Olha, todo mundo se realou, na verdade. Uou! Caçador está sem arma de longo alcance. Você é um caçador, tá sem arma de longo alcance, meu querido? Equipe... Esse rifle, então. Fonte de diversão necessária. Tá, vamos construir aqui... Esse anel aqui de ficar brincando. Sempre bom ter uns aí pra galera se distrair. Mano, a gente precisa construir mais uma casa-zona logo. Mano, peraí. Eu tô pensando aqui... Não tenho uma ideia. Vamos expandir isso aqui, ó. Vai ficar legal. Porque aqui a gente faz, tipo... A cozinha... Aqui vai virar... Aqui, tipo, vou deixar uma dispensa mesmo, primeiro. Só que pra estoque-pile. Depois eu vou fazer um dormitório. Um dormitório pra cada um. E aqui no meio eu vou botar a cozinha e a mesa pra galera jantar. Né? Acho que vai ficar legal. E mais estoque-pile também, né? Porque realmente a gente já tá cheio. Eles não tão conseguindo guardar. É que aqui é onde tá as camas também. É o único lugar coberto que a gente tem por enquanto. Então é só questão do pessoal trabalhar e construir mais coisas. E o piso também. É que tá demorando pra galera construir. Tô indo dormir agora de dia. Ah, é! Faltou estoque-pile de despejo. É verdade. É o lugar onde a gente joga as coisas que... São ruins, assim. Mano, joga aqui, ó. Esse é o lugar, mano. Cemitério da Morte. Se bem que é meio próximo da nossa plantação, né? Eu vou deixar ele aqui, na real. Beleza. Mano, tem um urso no meio da nossa base, cara. Uma boa, dormindo. Broto de Ambrósia. Olha só. Se não é o Broto de Ambrósia. Grande Broto de Ambrósia. Mano, quem que é essa pessoa morta aqui? Ah, o Vagodo. Ah, é. O que mais tem aqui? Tira os equipamentos deles. Cara, a gente tem muita máscara. A gente precisa fazer, tipo, prateleiras, mano. Aí, tá construindo, tá construindo, galera. É isso aí. Eita. Raiva assassina, Vupizinho. Vupizinho está com uma raiva assassina. Ele decidiu matar Dunga. O quê? Meu Deus. Não, Vupizinho, não faça isso. Ele está com arco. O Dunga está com um rifle. Dunga, corre. Dunga vai ter que correr agora. Tipo, dá a volta aqui, Dunga. Tipo, vem pra cá. E vai subindo aqui pra dar um tempo. Vupizinho correr atrás de você. E eu acho que tem um mod que ajuda você, tipo, a tentar... Ajuda, tipo... Fazer o cara sair dessa, mano. Quer ver, ó. Pera aí, deixa eu abrir pela minha Steam aqui. Ring War. Eu lembro que tinha um mod específico. Que é o Lead Relance. Que tinha como ajudar a... Tipo, mandar alguém pra tentar acalmar ele. Entendeu? Faz sentido, né? Tipo, mano, não mata o Dunga. Por que você assiste os Palmeiras? Deixa eu ver. Eu tô dando uma olhadinha aqui rapidinho nos meus modos. Relation... Snap Out. Esse aqui. Vamos ver. Tire de ter que bater... Ah... Como eu faço isso? Ó... Carinhas que tem o Warden, o Works Type, e vão tentar acalmar os outros. Depende do Social Skill. Limão Astral! Bem-vindos aos Pintinetos! Ah, vou deixar esse daqui aqui, ó. Fica bonitinho no cantinho. Um pouquinho mais pra mim. Hum... Pior que ele teria que ter um quarto. Então, tipo, todo mundo que é o Warden, no caso, policiamento... Putz, é o Dunga, mano! Então, peraí. Eu vou botar um pra todo mundo, pra tentar ver se eles... Se a galera... Ai, não, 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 não. Saco. Ó, as outras pessoas... Não tem como eu mandar eles fazerem isso. Bem, pelo que eu entendi, é automático, então. Meu Deus. Um colono ansioso? Quem não tá fazendo nada? Via... Ah, é, porque a gente botou pra... A gente tem que fazer a... Lugar pra fazer as tecnologias ainda. Mas, enquanto isso... Via... Não tem como caçar, não tem como fazer arte. Ah, tenta construir, vai. Por que não? Podar também, é... São coisas meio... Bizarras, assim, nada a ver. Vai fazer bem lento, mas melhor ele tá parado. Né? Melhor isso daí. Ah... Só... Ok. Vamos ver se agora é melhor. Ah, é, eu preciso ver o que vai acontecer aqui, mano. O Dungus tem que fugir do Vulp, mano. Olha ele correndo. Ah, ele tá chegando. Ele tá chegando, mas acho que se eu mandar deixar ele fugindo... Mano, o Vulpzinho tá chegando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não! Eles se bateram, ele foi pro lado errado. Guaxinim 2 está grávido. Ai, meu Deus. Do nada, o Guaxinim ficou grávido. Pera aí. Caraca, o cara... Braço biônico. O bom foi no braço biônico. Dunga, só... Sai daí, mano. Sai. Merda, eles tão batendo nele mesmo. Não! Gente, para aí. Para ele. Ele vai matar o Dunga. Mano, tem que fazer ele parar, mano. Para! Mano, na moral. Prende ele. Sem cama pra prisioneiro? WTF, cara? Tem que ter uma cama pra prisioneiro? Eu não tenho nem cama ainda. Tem como mandar a prisioneira dormir no chão? Ah, sim. Ai, mano. Ah, tá. Aqui agora é a cama do prisioneiro. Como assim? Não pode ser hora livre. Só porque faltou uma parede. Boruto lindão 088. Tem que ser fechado, mano. A gente não fechou nada ainda. Ferrou, mano. A gente vai ter que, tipo... Bater no Vulpizinho, mano. Realmente. Sério, vai ser perigoso. Mas a gente tem que... Pare! Fazer ele cair. Mano, isso não tá dando certo. Isso não é uma boa coisa. Mano, ele vai morrer, cara. Calma. Ele tá vivo. Caído. Tá. Agora, pelo amor de Deus, alguém ajuda. Captura ele. E você... E o... Ajuda o Flash também. O que tá acontecendo? Ajudem eles. Ah, o Dunga morreu, mano. Ah, não. Não morreu, não. Não, eles estão vivos. Eles estão vivos. O Dunga levantou o Vulpizinho também. Ufa! Nossa, vocês realaram eles. Nossa! Vocês realaram eles. Valeu, galera. Ih, alguém estragou a nossa comida. Mano. Bem, ainda bem que tem essas graças. Porque, meu, clutch mesmo. Porque alguém ia morrer ali, cara. Tava todo mundo muito zoado. Ele tava todo vermelho de facado. Que isso. Que comida, kkk. Pois é. Aí, agora finalmente. Mano, o urso... Ah, é! Eu lembrei disso agora. O urso, ele virou amigo nosso, mano. Gente, primeiro que escrever urso... Urso é o nome do... Vai falar o nome do urso. Mas tá no modo lento. Bem, o primeiro foi o Murilo. Murilo. Qual é o nome do urso, cara? Mande a braba. Pula eu? É, na verdade... É que como tá no modo lento... Não, eu vou fazer de novo. Tá? Vou fazer de novo. Mas tira o modo lento, rapidinho. Eu mesmo tiro, na verdade. Só pra... Só pra fazer isso agora. Porque senão é injusto. Senão mod e... E... Sub pode falar antes. Daí eu tô... Eu quero fazer pra todo mundo, urso. Os animais é pra todo mundo dar o nome. Galera. Primeira pessoa que falar... Guaxinim. Escolhe o nome do urso. Ó, ó, ó... Ali, ó. Guaxin... Não, ele escreveu errado. O Otávio... Mano, ele escreveu... Guaxin... N-in. Guaxin-in. Tem que ser certinho. Então, Otávio conseguiu. Olha lá. Não foi o... O Rodrigo Faro, Orion. Foi o Otávio pra mim, mano. Pra mim foi o Otávio. Aqui, eu tenho fotos. Tenho prints. Não adianta fixar. Eu escrevi, fui eu sim, pô. Gente, eu tenho... Eu vou tirar uma print. Sério. Que estranho. É que eu acho que todo mundo fala ao mesmo tempo. Mas, ó, o que tá valendo vai ter que ser a minha... O que apareceu aqui no meu OBS, gente. Ó, não tenho culpa. Ó. Guaxinim. Só que o plebe escreveu errado. Aí depois apareceu o Otávio. Pra mim, gente. Então, pra mim foi ele. Então, eu vou seguir. Freddy Fazbear! Freddy Fazbear! Meu Deus, eu não acredito que você pensou nisso, mano. Eu não ia pensar nisso. Caraca! Momento Freddy Fazbear. O grande, mano. Tá, esse é um bom pet. Opa! Doações misteriosas. Olha, uma roupinha de frio. Esse vista. Mano, a gente tá ficando já muito tunado. Tá sendo bom isso. Nossa, tem até... Coisa até demais, mano. Caindo no chão. É tanto chapéu. Eu vou tirar os chapéus, galera. A gente não precisa de mais chapéu. Tá flodando já. É... Deixa eu fechar a sessão. Vou tirar agora aqui os chapéus, galera. Dos pudins pra ele... Que basicamente tudo que eu colocar aqui, a cada cinco minutos vocês vão estar pegando. Então o chapéu, mano, flodou. Eu vou botar as coisas boas mesmo. Não tô nem aí. Eu que escolho, eu vou botar as coisas boas. Porque senão vai destruir, mano. Porque todos os outros alguém pode comprar depois, em qualquer momento, usando as moedas. Eu vou botar um quest. Moody Boost. Caramba, tem... Ah, eu vou botar esse Harvest Bounty aqui pra gente conseguir bastante plantação. Nada demais, assim. Só por ter, vai. Porque na verdade, é meio... Tudo que eu colocar pro pudim, vai ficar muito... Tipo... A galera sempre vai estar usando a cada cinco minutos, sabe? Então... Meio que... Até perde um pouco a graça, de certa forma. Mas... Vai estar mudando aí as coisas. Qual que é o outro que eu deixei? Ó, tem esse, esse... E... Ah, o Random Gift. Mas... Ah, vou deixar o Random Gift, vai. Por que não? Pô, Research Knowledge também é bem legal pra gente pegar depois. Pra dar uma ajuda, né? Pra gente conseguir mais... É, conseguir mais rápidas as tecnologias. Ia ser doido. Reembolsa meu chapéu? Cara... Ele já deve... Ele caiu já, ó. Apareceu ali já. E foi... Eu já fechei a sessão. Mas ele caiu sim. Teu chapéu caiu. Se você conseguir comprar, ele caiu. Esquenta não. Tá funcionando os negócios. Ele... Ele apareceu. Eu só mudei agora. Agora os próximos... Não dá pra você comprar ele. Tem mais alguém que tá com roupa aqui, ó. Mano, tá todo mundo com umas roupas mó... Maneirona. Mano, jaqueta de artilharia, né? Essa aqui, ó. Galera, não tá nada... Não tá passando fome, pelo jeito. Mais um animal. Mano, um peru apareceu do nada. E falou... É pra lá que eu vou. Nossa, olha o tanto de corpos aqui, gente. Olha isso, gente. Tipo... Tem muitos bichos. Porque choveu o cachorro, choveu o gar... Mano, tudo. Doideira, galera. Então, agora é a hora da gente construir... As coisas de produção. Primeiramente, a mesa de açougueiro. Fogão abastecido. E aqui desse lado... Vou botar a bancada de pesquisa. Mesa de escultor também. Vamos botar aqui do lado. Vou botar também... Um local de fabricação. Acho que nem precisa, mano. A gente nem vai usar esse local de fabricação. Mobília. Aí, ó. Vamos colocar uma mesa bonita. Tô pensando onde ia ficar legal essa mesa. É, assim tá massa, eu acho. Na real, vou fazer assim, ó. Eu vou fazer bonitinho com várias... Ah, se bem que... Tô pensando alto aqui, gente. Tira. Aqui. Pega bancos. Bota eles aqui. Pronto, temos algumas mesas pra comer. Bora colocar uma... Tochas aqui na base também. Pra ter luz, né? E a gente tem que começar agora a construir os dormitórios, mano. Sabe o que eu quero fazer? Que eu acho que eu nunca fiz antes. Bora fazer uma casinha pra cada um, mano. Todo mundo vai ter sua própria pequena casinha pra ir dormir. Qual que é o tamanho bom pra um quarto, gente? Nesse jogo? Ah, o açougue vai sujar o chão, é verdade. Você teve uma boa ideia, mano. Arrasou, mano. Depois eu coloco outra mesa ali. Deixa eu fazer assim, ó. Tira. Desconstrói isso aqui. E aqui a gente vai ter... Uma geladeira mais pra frente. E aqui o lugar do açougue. Beleza. E aqui dá pra abrir também uma portinha. Mais um animal virou do nosso time, galera. Uma lebre. A quinta. Então eles vão construir ali. Mais um lugarzinho pra gente construir mais coisas. Ah, mano. O vulpizinho tá louco, mano. Mais uma vez. O vulpizinho, o entalhador, você tá tendo compulsão por despertar. Meu Deus, como assim? Compulsão por despertar. Ele não dorme mais? Vixe, Maria. Tá complicado, mano. Vocês tão deixando... A galera tá muito louca. Mas olha, faz até sentido. Sabe por quê? Não, nem é a droga, mano. Não é. Não, pera. É? Nossa. Ele realmente ficou... Tá usando uma droga, mano. A gente tinha isso. Despertar. Eu nem sabia que a gente tinha drogas na nossa comunidade. Eu achei que era só as que a gente tava plantando, né? Que não faz mal. Que a galera fica só de boas. Porque tem várias nesse jogo, né? Agora despertar é tipo um negócio maluco, assim, eu acho. Bem, deixa ele lá. Não tem muito o que fazer, eu acho. Research benching. Vou construir agora. Currar o caçador sem... Tá sem arma de longo alcance. Ah, é. Caiu a... A arma dele aqui, né? Alguém pegou já? Guardaram o rifle? Onde está o rifle, galera? Selvageria. Via, vingativo, estafaro da civilização. Ela percebeu que as criaturas selvagens estão sempre livres. Então, ela decidiu deixar sua vacação e conviver com os animais. Você pode tentar domar ou prender ela. Meu Deus, mano. Quê? Gente, vocês estão simplesmente... A galera tá... Vocês estão mandando o mental break? A galera tá ficando louca. E agora a Via virou um animal. Aqui, ó. Alguém sabe domar aqui? Mano. E se eu comprar o efeito de domar o animal? Será que vai domar ela? Já preciso ver se alguém tem a... O social de domar. É... A habilidade, sabe? E tem esse perfil. Vamos ver. Cultivo, construção... Intelecto... Animal. O Vupizinho é bom, mas ele tá louco de drogas. Animal. O Dunga consegue. O Dunga é bom. Vai, Dunga. Vai lá. Não, mas dá pra prender. É pra... Domar. Ou dá pra prender também. Mano, mas ela continua com a arma. Domesticar. Domesticar. Impossível domesticar. Nossa, precisa ter sete. Ele tem seis. E não tem mais animal pra gente treinar. Vamos ter que prender ela mesmo. Putz. Vamos... Não, eu não quero caçar ela. Vamos só esperar, mano. O que aconteceu? Um animal... Ok. Mais uma doação. Vou... Chegou mais um pacotinho para nós. De chapéus e pequenas comidinhas. Ah, uma doze. Ah, agora o Dunga tem uma arma pra ele pegar. Pra ele poder caçar. Aham. O problema é que a galera tá tudo louca, mano. Daí eles não vão trabalhar tanto. Olha, tem uma escultura. Agora que eu vi. Eu vou reinstalar ela aqui dentro. Se bem que aqui eu vou botar alguma coisa depois. Aqui. O pessoal ficar de boa. Estão construindo os primeiros... Agora finalmente virou um telhado aqui dentro. Que é ótimo. Tá começando a tomar forma a nossa base. Preciso colocar uma porta aqui. Portinha aqui, portinha aqui. Na verdade, não precisa porta dentro, né? Eu vou deixar assim por enquanto. Depois eu coloco as automaticas. Ela se... Ela voltou? Eu nem vi. Ah, é verdade. E já tá aqui pesquisando as mobílias. Nice. Massa. Ela voltou. Entendi. Que massa, mano. Então a nossa vida tá... Ó, tá começando. Bob tá começando a construir os primeiros locais de trabalho. Mano, tem cachorro morto aqui no meio. Que isso. Ó, primeira tarefa. Cozinhar refeições simples. Fazer até ter sempre 15. 20, vai. A gente tá em 5, mano. É bom ter bastante comida. Isso aqui a gente pede pra transportar e tirar daqui de dentro. Tocha. Cancela esse pejado de tocha. Limpa a cozinha. Pois é. Aqui, ó. O vupizinho foi acalmado com sucesso pro Bob, o construtor. Olha que legal. Então vai lavar. Vai limpar o chão. Vamos lá limpar o chão. É que tá cheio de bicho aqui dentro da base, mano. Tem como... Não dá pra botar, tipo, não permitido animar. Mano, eu vou ter que fazer um lugar pros bichos ficarem mesmo. Cara, a gente vai ter que fazer um curral gigante, mano. Mas assim, gigante mesmo. Mas acho que vai ser necessário até. Pros bichos ficarem lá, né? Não precisa. Ah, não precisa do curral. Fúria, Dunga. Mano. Dunga entrou em fúria. Ele vai atacar todo mundo que ele vê pela frente. Mano, é bom que ele tá lá embaixo, mano. É só ninguém se aproximar dele. Obra-prima? Bob, o construtor, ele fez um banco de madeira de obra-prima. Ó. O primeiro banco que ele fez foi uma obra-prima, cara. Ele é Bob, o construtor, mano. Nossa, eu dei uma 12 pro Dunga, é verdade. Vupizinho, sai daí. Merda. Here we go. Ai, meu Deus. Ali está todo mundo. Gente, precisamos parar o Dunga. Meu Deus do céu. Se juntem todos. Se juntem todos primeiro. Aê, ele desistiu. Ótimo. Que ótimo. Não rolou. Não rolou briga. A galera só saiu correndo. Tipo, uou. Meu Deus, mano. Cara, sério, quanta treta que tá acontecendo nisso aqui, mano. Meu Deus do céu, galera. Incrível. Mano, ele tá atacando o Freddy Fazbear. Não. Não, ele vai dar um tiro de doce do Freddy Fazbear. Não, eu não acredito. Eu não acredito que ele tá atacando o Freddy Fazbear. Vupizinho, não intervina. Eu acho que é melhor não. É melhor a gente não intervir. Mano, o Freddy Fazbear deu um toco no Dunga. E simplesmente acabou com isso. Tipo, ele ajudou completamente. Mano. Mano. Manda, manda. Manda. Mande. Mande o som. Foi ele, mano. Ele salvou o dia, galera. Agora resgatem o Dunga. O Freddy Fazbear. Ó, ó, ó. Nosso pet incrível. Olha, é tipo... Como é que ele tá? Ele tá... Ah, ele... Tá de boa. Ele tá sossegadíssimo, mano. Mano, momento Freddy Fazbear, cara. Gostei. Lindo urso, mano. Gostei dele. Já tô apegado a ele, gente. Ele ajudou a gente. Pouca medicina e pouca comida, galera. Chegou o momento. Colônia também. Ó, o Flash agora tá com a... Humor zero. Tá com Mental Strain. Eu vou aumentar um pouco esse Mental Strain, gente. Rapidinho. Porque tá... Vocês tão usando toda hora. E a galera tá ficando louca demais. Mas assim... Já deu, né? Eu acho que eu vou duplicar o poder. O preço. Cadê a Mental Strain? Só pra não ficar toda hora a galera tão louca assim, mano. Cadê? Não tô nem vendo. Ah, Mental Bra... É, tá 100, né, mano? Caramba. Tinha que tá bem mais, mano. Vou deixar 300. Não, 400 não. Vou deixar... Vou deixar igual o dos cachorros, mano. 200... É isso aí. Pronto. Agora, teremos um pouquinho menos de problemas com Mental Strain. Planta medicina. É verdade, eu não plantei, né? Medicinas. Então, melhor. Colônia está inspirada. Coisa boa. Negociante Bob Construtor. Como assim? Negociante Bob... Ah, eu fechei sem querer. Merda. Mano, as doações misteriosas são literalmente umas... Uma, duas unidades de carne e uma arma, assim. Ai, meu Deus. Carne de mega preguiça. Não consigo nem dar permitida aqui. Por algum motivo. Obrigado. Mano, mais doações. Mais doações. Vamos fazer a ordem permitida aqui. Tudo está permitido aqui. Tudo que está por aqui, vocês podem pegar. Maraguinha. Maraguinha. Ai, que agonia não ter luz, né? Que pena que a via não limpa as coisas. Precisamos de mais gente limpando. Ah, o Dunga está sendo... Estão tratando o Dunga, mano? O Flash está tratando o Dunga? Eita. O que eu ia fazer? Ah, é. Preciso botar mais gente para faxinar. Uh! O pior está no dois, mano. É que os dois estão para faxinar. Tem um também. Ah, o Vupizinho que era para estar... Limpando. Já vamos limpar, então. Está de boa. Eles estão culpados demais mesmo. O que vocês estão falando no chat, mano? Tá, aqui que eu... Mano, eu queria tanto luz, mano. Ah, ali, ó. O Flash está limpando tudo agora. Boa! Cara, eu adorei esse mod que bota os balãozinhos. Tipo, caloteiro acaliciou via. Não é? O cachorro. Aparece o que está acontecendo entre eles, ó. Flash e Via falaram sobre rocha. Flash... Via e Flash conversaram sobre palmeiras. Ô, louco! Caraca! Peraí, mas isso... Só apareceu e sumiu? Por um microsegundo? Um donete de 25,55 do Giovanni? Muito obrigado, meu querido. Valeu mesmo, cara. Mas, mano, foi tão rapidinho isso, cara. É porque ele não escreveu nada. Não mandou nada. Mas não era pra... Peraí, deixa eu fazer um teste. Porque 25... Eu lembro... Que era pra... Mano, eu vou mandar aparecer de novo. Deixa eu ver. A música é diferente, ó. Porque, geralmente, quando mandam o... Funcionou mesmo. Quando a galera, tipo, manda uma donete de 4, faz o brodo MSN. Ó. Nem apareceu, mano. Ó. Eu refiz, tá? Ele não mandou agora. Eu só botei. Faz um barulhinho. Aí, esse de 25, geralmente fica a musicona. E daí aparece a mensagem. Só que, como ele não escreveu nada, ficou muito rápido. Ô, e sabia? Cara, se manda... Acho que se manda mais de 50, Toca o cassinão estouradaço, assim, mano. O moro eu quero ver isso acontecer, mano. Mas, pô, muito obrigado, meu querido. Valeu, mano. Valeu. Ok, vamos lá. Continuando. Pessoal tirando uma soneca. Mais um, mano. Mais um animal. Um rato falou. Agora eu sou de vocês. Eu moro com vocês. Terceiro dia, é isso, galera? Agora que a gente tá realmente desenvolvendo a nossa base. Que o jogo tá realmente funcionando, mano. Porque o começo foi puro caos, mano. E puro minúcias de criar a nossa partida. Meu, tá cheio de bicho podre aqui, mano. Ai, Pupizinho, faz o seguinte. Transporta esses bichos, cara. Se não... Todo mundo tem que fazer isso. Porque se não, cara, vai zoar. Vai dar ruim. A galera vai começar a ficar mal. Hoje é o dia de, infelizmente, levar os corpos dos cachorros e dos gatos que estão espalhados por em volta da nossa base. Mano, nunca imaginei que eu ia ter que fazer isso no Real World, mano. Meu, tem um... Nossa, tá complicado. Tem muita coisa pra fazer. Cara, já sei, mano. Missões. Iguanas, acabou. Eu posso ainda pegar iguanas aterrorizantes? Vai. Que venham as iguanas aterrorizantes pra gente ganhar a nossa harpa. Ah, não posso mais. Acabou. Nossa, esse é um negócio bem doido. É isso. Realmente. Ah, concluído. Entendi. É isso mesmo. Disponível. Ah, tem uma disponível aqui. Isso. Essa que eu queria. Gente, é o seguinte. A nossa base precisa de mais pessoas pra nos ajudar, mano. Por quê? O que a gente vai fazer? Iris e os viajantes desesperados. Basicamente, Iris é uma dona de um grupo de viajantes, é o líder. São cinco refugiados que eles querem ficar dez dias na nossa base e vão trabalhar pra gente. Então, bora aceitar. Bora aceitar eles. Chegou. Mais cinco pessoas. Dobramos simplesmente o tanto de pessoas que estão aqui. Então, está na hora de dar nomes, galera. Então, assim. Como a gente tá dando nome de personagens, vamos fazer só para subs agora, novamente. Então, não vai fazer diferença o slow mode ou não. E, vamos lá. Nome por nome. Então, temos a líder do grupo. Alexandria e Iris Fontana. E, assim, não é certeza que eles vão ficar na base. Vão ficar por dez dias. Mas, talvez, algum deles tenha vontade de ficar na base. Ou trair a gente, pelo jeito. Meu Deus. Então, eles vão entrar e fugir na mesma hora. Nossa, né? Tô com medo, mano. Então, assim, olha. Ela é... Nossa, ela tem medicina boa. Ela é super massa, mano. Mas, ela é doente. Então, vai. Primeira pessoa que escrever Caminhonete vai poder dar o título dela. Ah, eles escreveram errado. Olha lá, Bruno. Então, tem um grupo de presente... É, um pudineta de presente pra Tom LL. Muito obrigado. Caminhonete. O primeiro a escrever certo pra mim foi o Otávio, galera. O primeiro que apareceu foi o Crono, mas ele escreveu Caminhonete. Sem o E no final. Aí, não tá certo. Tem que ser Caminhonete. Mas, o Otávio conseguiu novamente, Otávio. Parabéns. E aí? Qual vai ser? Mas, relaxa, gente. Tem outros quatro pra gente fazer. E agora, nossa. O chat tá em cima. Chat box. Deixa eu deixar ele aqui, ó. Assim. Frederica faz urso. Meu Deus, mano. Frederica faz urso. Mano, agora... Já tem um urso chamado Freddy Fazberra. Ela vai ser a Frederica faz ursa, mano. Ursa. Meu Deus. A ursa humana. Ok. Próximo... Próxima pessoa... Ó, agora... Eu não vou... Eu tinha falado que eu não ia repetir pessoas, mas agora... Vamos por vez. Assim, ó. O Otávio já conseguiu dessa vez uma pessoa. Então, o Otávio não vale mais agora. Pode tentar na próxima vez. Só pra gente... Porque eu não lembro as pessoas que já foram antes. Então, já conseguiu. A próxima agora, deixa pros outros. Ah, você tá muito rápido. Tem que deixar pra galera. Se a internet voa demais. Então, próxima pessoa. Cat. Mineradora artística. Missandrista? Que isso? Ela detesta e desconfia de todos os homens. Ok. Quem escrever Sabonete primeiro vai poder botar o nome dela. Vamos ver. Sabonete. Cara, que rápido. Vias de novo conseguiu, mano. A galera é muito boa no gatilho. Caramba. Tá bom. Então, ó. Vai lá. Vias. Qual é o nome? Mano, a galera é muito rápida. Deixa a quinta pessoa que escreveu nomear. Olha! Que legosteio. Porque ela já tem uma personagem, né? Eu tava pensando nisso. Então, você foi a primeira. Tá Sabonete. Segundo é o Crono. Terceiro é o Otávio. Quarto, o Robini. Porque é subs. Quinto é o Mafioso. De novo, o Mafioso conseguiu. O meu... Ó, o meu... Mafioso, parabéns. É você, o quinto. O quinto sub que escreveu Sabonete. E aí, qual vai ser o nome? E travou a live pra ele. O nome vai ser esse. Ih, live travou. Vou botar live travou. É o apelido. É visitante só, gente. Não sei se ela vai ficar pra sempre. Por isso que eu tenho que fazer rápido. Nem precisa se preocupar muito. Ah, a live travou pra ser isso? Eita. Acontece. Voltou? É, pra mim tá de boa. Porque ele tá mandando sossegada a live. Acho que travou só pra ele. E aí, Mafioso, qual é o nome? Diga o nome. Muita pressão, mano. Ele tá... Ó. Tá pensando, ele tá pensando. Nelsinha de jamba. Mano, o quê? Nelsinha de jamba. Mano, eu vou deixar só... Mano, tá bom, bota o de jamba. Eu vou deixar a Nelsinha de jamba, vai. Não tem problema. Porque nem vai aparecer toda hora. Nelsinha, mano. Nelsinha de jamba. Porque que apelido bizarro, mano. Olha lá. É a Nelsinha. É a Nelsinha de jamba. Tá chegando. Meu Deus. Agora não é só sub. Agora pode ser todo mundo. Gente. Mano, olha esse cara. Olha o bigode dele. Olha o bigode dele. O primeiro... O primeiro que aparecer aqui. Não importa essa. Não importa nada. Que escrever. Batata, vai. Vai, batata, batata. É rápido. Isso é fácil, hein. Isso é fácil. Opa. Crono. Foi o Crono. Crono 209 GG. E aí? Você conseguiu. Parabéns. Pra mim, você foi o primeiro. O chat inteiro. Então, gente. Tem muita gente que aparece pra você mesmo que foi você. Deixa eu botar na tela. Eu quero que seja justo pra vocês. Que vocês verem que tá na minha tela mesmo. Ai, meu Deus. Eu preciso botar a captura de tela mesmo. Aqui. Saca só, gente. Esse é meu OBS. É isso que eu tô vendo na live. Então, eu tô usando este chat aqui, ok? E como vocês podem ver, subindo aqui. Primeira pessoa que falou batata pra mim foi o Crono. Tá vendo? Não tinha nenhuma batata antes. Só a galera falando salame. Então, assim. Vai ser o Crono que vai dar este nome desta vez. Ele já falou? Eu cheguei a ver ali se ele comentou alguma coisa. Crono mesmo. Fechou. Crono. Nome legal. Crono. Eu me lembro... Sempre que eu leio o Crono, eu lembro de Crono Trigger, mano. Um jogo incrível do Super Nintendo que eu joguei já. Foi comendo. E temos a Pepsi. Mano, Rebeca Pe... Eu vou deixar a Pepsi. Eu gostei, mano. Pepsi. Que se não demora muito também. Eu não sei se essas pessoas vão ficar aqui. Pepsi e esse Henry aqui. Primeiro que escrever... Luigi pode botar o nome desse cara aqui. Primeiro. Qualquer um. Qualquer um. Opa. Luigi. Boroki. Foi o próprio Boroki que escreveu novamente. E aí, Boroki. Qual é o nome deste colono? Coca. Coca? É só isso? Coca? Ok. Coca. É o Coca. Ele tem cara de Coca. Olha esse cabelinho, mano. Não vai dizer que esse carinha não teria um nome bizarro como esse. Tipo, Coca. Ah, é o Coca. É um Henry Coca Yoder. Ok, pronto. Então chegou uma galera... Meu Deus, eu tava com o jogo pausado há muito tempo. Aconteceu alguma coisa muito louca. Guaxininho morreu. Colônia está inspirada. Cirurgião... Tá, chegou a galera nova. Artista, Nelsinha de Amba. Cirurgião, Frederica Fazurça. Recebemos mais uma doação também. De coisas bizarmas. Mano, essa doação na verdade não tá muito legal, mano. Eu vou trocar. Tá literalmente só tacando umas carnes aleatórias, assim. Tá atrapalhando até. Não tá nem sendo nada tão bom, assim. Eu vou fazer o seguinte. Sim, eu amei. Ó, eu vou botar o Super Gift, só que bem mais demorado daí. Porque... Não quero ficar tão OP, assim. Cara, a cada 15 minutos eu vou receber os... Vai dar pra alguém comprar com... Ah, se bem que tem que comprar 20 mil pudins. Não é todo mundo que vai comprar, então. Não, mas é a cada 15 minutos mesmo. É isso aí. Não quero ser... Não quero abusar tanto, assim, no negócio. Porque deve ser bom, mano. Pra ter... Pra ser 10 mil pudins, mano. Deve ser uma coisa muito forte, cara. Então, enfim. Bora. Quê? Mano, a doação caiu em cima do esquilo. Vocês não viram. Pera aí. Aqui, ó. Ó, eu pausei bem na hora. Tava o negócio na tela. A doação caiu em cima do esquilo e matou o esquilo. Aqui, ó. Morte esquilo 2. Meu, que doação, hein. Muito obrigado. Matou o meu esquilo. Caramba. É bem aqui mesmo, mano. Tá, vamos ver o que era. Nossa, é bastante coisa, mano. Que isso? Que? Espada de plasma. Uou. Caraca, espada de plasma. Beleza, pode matar o esquilo. Vai, eu deixo. Então, assim, foi umas comidas muito boas. Penoxilina? O que é isso? Olha, previne infecção. Cara, a gente precisa botar isso lá dentro. É... Quem que é a pessoa melhor de corpo a corpo mesmo? Caraca, uma espada plasma, mano. Meu Deus. 7, 10. É a via mesmo. Pega essa espada aí, mano. Uf. Mano, que loucura, cara. E a galera tá com fome, hein? Pernilongo? Desistiu. Flash desistiu desta comunidade. Meu Deus, Flash. Pô, só porque você tava levando o bicho morto. Ah, tem... Ó, achei a arma agora onde tá. E cadê a galera que tá chegando? Por que vocês tão... Por que vocês tão aí em cima? Relaxando socialmente? Ah, eles... Eles não têm cronograma. É verdade, eu vou ter que fazer o trabalho de cada um agora. Vamos lá. Cara, eu nunca demorei tanto pra jogar uma partida de RimWorld, sabe? Tipo, geralmente quando... Eu já tô jogando faz... Duas horas... Já aconteceu bastante coisa, mano. Mas tá sendo interessante. Tô curtindo. Espero que vocês estejam também, galera. Tá divertido. Ah, eu vou deixar no deles o que tá ali mesmo. A única coisa, ó... Todo mundo... Vocês vão ser nossos faxineiros principais, ó. Vocês vão estar sempre faxinando. E de resto, vocês fazem o que vocês têm de resto. Ah, mas se bem que... Mano, pra fazer arte, ó... A galera tem uma galera boa aqui. Pepsi é bom lá fazer colheita? Faça colheita, então. Minere. Colha. Nossa, a Pepsi é muito... Ela é muito foda, mano. Eu vou até tirar essas prioridades de... De coisar. Oito e sete. Policiamento e domesticação. A gente não vai usar isso, cara. A gente não tá precisando. Deixa assim. Não precisa se preocupar tanto. Aí agora que eu botei o... O cronograma, vocês vão trabalhar, né? Ah lá. Grande Nelsinha de Jamba. O nome fica inteiro, mano. Eu achei que não ia ficar o nome inteiro. Prende a Pepsi. Sejam bem-vindos! Eu acho que... Cara, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São dez pessoas. Acho que eu vou ter que fazer um dormitório mesmo por enquanto, galera. Senão não vai dar. Vai ter que ter dez camas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mano, tem que fazer um quartão novo mesmo. Não tô pensando onde eu vou fazer isso. Ah, eu vou só puxar pro lado aqui, ó. Isso aí. Olha, mano, e tem tipo umas esculturas de madeira que eu vou... Mano, eu vou mandar instalarem aqui dentro, tá ligado? Pra galera ficar feliz. Ok. Bem, espero que a galera construa... Aliás, construção e podagem. A gente precisa muito disso. Poda seria tipo catar árvore, entende? Ó, pega... Pode também. Ordens, cortar árvores. Cortem todas as árvores dos ao redor. A gente tem bem mais gente pra trabalhar agora. A gente já pode começar a tentar fazer as primeiras minerações também. Ou não. Não, vamos construir o quarto primeiro. O que é isso aqui no chão? Disparador de carga leve. Eita! Eu não vi isso aqui. Uh... Cara... Isso é forte, mano. Peraí, quanto que é o... O dano? Corpo a corpo. Cara, é 15 de dano, mano. Nossa. É bom, hein? Vou deixar com a pessoa que melhor tem tiro. No caso... Via? É... Não... Não tinha mais alguém. Tinha... Mas enfim... Equipe disparador. Ah, é. Mas você também era bom. Mas calma. Nossa, a Via... Ela tem 10 corpo a corpo. Não... Não sei o que é melhor. Não, é melhor corpo a corpo. Ou melhor, o Flash... Via, esquece. Deixa o Flash pegar essa espada. Ele também é bom no corpo a corpo. Não é? Ah, é. Ele desistiu da vida. Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele tá de boas. Confia em mim. Alguém poderia tirar o cachorro morno do meio da sala? Por favor, mano. Meu Deus. Cara, eu nunca joguei... Tá muita bagunça aqui, gente. Meu Deus, mano. Me prende que eu vou abandonar. Ah, é? Tem que te prender? Nossa senhora. Escravos não, prisioneiros. Tudo isso virou quartel de prisão? Mano. Todo mundo... Pera. Vupizinho? Cadê o Vupizinho? Também tá mal. Ou não? Cadê o Flash? Acalma o Flash. Tenta falar com ele. É verdade, dá pra acalmar ele. Qual que é o seu social? 0207. Dunga não pode andar. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com o Dunga, mano? Ah, é o urso, né? Lembrei. O Freddy Faz... Freddy Fazbear. Caralho, gente. Quatro aqui, vai. Por favor. Você não consegue falar com ele? Cancela você falar com ele. Aqui, vai. Corre! Corre! Crono! Calma. Quantos você tem de... Merda, social 2. Mas tente, pelo menos. Ah, Crono tem que estar no... Trabalho, Crono. Agora você... Tem policiamento. Tente acalmar o Flash. Enquanto isso... Vem você pra cá. O Pizinho, vem aqui também pra ajudar. Tem mais alguém que é bom na... No social, mano? Nossa. Pepsi é bom. Crono. Cancela o que você tá fazendo. Faz de novo. A gente conseguiu prender ele fazendo isso. Ele não tá andando. Aí dá tempo da Pepsi vir até aqui. Ah, ela tá aqui já. Aí a Pepsi sim. Eu vou mandar ela fazer. Porque daí vai dar certo. Agora vai dar certo, eu acho. A batedor... Ai, meu Deus, mano. Vi, agora tá... Vai batendo os animais? Ah, não. Eu não quero nem ver isso acontecer, mano. Mega preguiça. Foi executada? Foi você, Via? Meu Deus, ela tem uma arma... Não. Não. Pelo amor de Deus. Não mata o Freddy Fazbear. Caraca, gente. Pelo amor de Deus. Olha a situação que vocês colocaram agora. Depois de tanta gente com a... Ficando louca. Porque, ó. A situação. Mental strain. Vocês que botaram isso. Vocês compraram isso, entendeu? Alguém comprou... Isso. Pior que já faz tempo. Compraram bem antes esse mental estranho. Ele fica pra sempre, parece, mano. Aí agora ela vai, tipo... Matar o Freddy Fazbear. Uma arma absurda, mano. Ai, meu Deus. Não sei se dá pra gente fazer nada a tempo aqui, galera. Tenta prender a Via. O pizinho, o negócio é contigo, cara. Ele tem só um arco e flecha. O flecha tá ali. Quem mais tá por perto? Eu nem tô entendendo onde tá essa galera. Vem pra cá. Nelcinho aqui. Crono aqui. Pepsi. Não, Pepsi não. Eu tava falando com ele. Tá, recetou só. Ferrou, galera. Eu acho que a gente vai presenciar algo horrível. Tô tentando chamar a galera pra chegar até lá. Ela tá chegando. Vai, vopizinho! Prende ela! Invasão do Império do Universo! Meu Deus! Meu Deus, gente. Ferrou. Tá, é um cara só. Mas, mano. Tô preocupado com isso aqui, cara. Yes! Yes! Vopizinho, salvador, diz Fred e Fazbear. Meu Deus. Tá, agora a gente tem que se preocupar com... Mano, olha o mapa. O mapa tá todo cheio de carne podre, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Essa chuva dos bichos. Caraca, mano! Mano do céu! Mano do céu! Sabadaço! Sabadaço! Aê, carcinão! Mano, funcionou! Nossa, tem muito calça. Ah, muito obrigado, gatuninha! Valeu! Mano do céu! Oh, yes! Mano, que incrível! Funcionou! Te acompanho desde a matéria vermelha. Pô, muito obrigado! Carisma, tudo fica mais divertido quando você está no meio. Obrigado, S2. Manda salve, cacaca. Salve, gatuninha! Muito obrigado pelo donate, pelo Pix. Valeu mesmo. Muito obrigado pela ajuda. E, mano, que susto, cara! Gente, vocês acabaram de presenciar o primeiro cassinão da live. Não que eu não tenha botado antes, mas o primeiro cassinão do Pix. Mano, e realmente ele começa muito alto. Eu fiz de propósito isso mesmo. Imagina, eu estou jogando um jogo de terror e alguém manda isso. Eu ia me borrar, mano. Está louco, cara. Nossa senhora! Mas você foi divertido, mano. Amei! Muito obrigado! Cara, conseguimos prender a via? Conseguimos. Agora é o seguinte, galera. Ela está louca ainda, mano. Pergemado. Não tem como... Meu, ela está com a arma boa, cara. Que saco! Aí, realmente, não vai ter como usar ela contra o cara. Gente, é o seguinte, mano. Está chegando um cara muito tunado ali, que talvez mate as pessoas. Mate os bichos e tudo mais. Então, está na hora da gente se preparar. Quem é o melhor mão a mão aqui que está em vivo? É o Flash. O Flash ainda está... Vamos ver se vai conseguir. Não deu? Mano, olha quanta coisa está dando de erro de coisa aqui do lado, mano. Não funcionou? Não, ele foi acalmado mesmo. Mas eu não posso ainda segurar ele. Ele só não vai fugir. Meu santo Deus. Aqui, ó. Vocês. Quem aí é o melhor na mão? 5, 4, 9. Mano, Frederica faz ursa. Pegue a espada de plasma. Rápido! Tem um cara vindo com uma mega numa arma, mano. Um cara muito, tipo... Um Robocop biônico está vindo matar a gente. Ai, meu Deus. Quem é bom de tiro aí para pegar esse rifle agora? Cara, sério. A gente tem que fazer o que a gente... Lidar com o que a gente tem, galera. Frederica faz bear também é boa no tiro, mano. Ai, meu Deus. Mas eu acho que essa espada aí é melhor, mano. Vulp. Cara, sei lá. Pega a espingarda mesmo. A galera que está aí... A gente não tem muito o que fazer, galera. A gente vai ter que tentar lutar com o Império. E... Pois é, foi por... Eles estão me datando da gente porque a gente matou os caras da... O pessoal ali, né? Da... Da... Do comboio, mano. Nossa. Galera... Agora... É só rezar. Bom, o Flash está voltando. Flash. Ele é bom no corpo a corpo também. Venha. Vulpzinho aqui. Todo mundo está se preparando. Dunga aqui. Mano, cadê a... Cadê a via? Ah, ela está aqui. Está algemada. Que saco, mano. Remove as roupas. É verdade. Vulp, vai lá rapidão. Rápido. Todo mundo para dentro de casa. Todo mundo para dentro de casa. Todo mundo para dentro. Pepsi, para dentro. Porque ele está com uma arma de... Aí. Cadê a arma agora? Onde ficou a arma? Onde está aquela arma que ela estava usando? Liberta... Ah, dá para só para libertar ela. Ah... Eu não sabia. Libertar. Vai. Boa, boa, boa. Como é que liberta ela, meu Deus do céu? Flash, entra. Entra. O cara está ali. Mas a gente está seguro dentro de casa. Ok, agora... Oh, meu. Todo mundo alistado. Não, não. Todo mundo alistado. Primeiramente, cadê aquela arma poderosa que a gente tinha? Onde foi parar aquilo, mano? O Frederico? O que aconteceu? Mataram o Frederico? O que aconteceu? Ai, meu Deus. Estou com medo, galera. Então, a arma dela caiu. Ela foi presa aqui, mas a arma dela não caiu. Achei que estava no inventário dela. Tem uma pistola aqui. Tem como eu ver meus itens, mano? Tipo, uma lista de coisas que eu tenho? Porque, caramba, mano. Sumiu a parada. Que estranho, né? Mano, eles vão matar tudo... Vão matar os bichos. Ai, meu Deus. Tá. Vamos despausar aí. O Ia pode ir. Não, ela ainda está. Presa? O que está acontecendo com ela? Rejeitada por Bob, o construtor. Guaxinim venerado morreu. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu. Ela ainda está presa. Aqui. Liberta ela. Ai, meu Deus. Ele está atirando. Pronto, pronto. Agora sim. Galera, é o seguinte. Ferrou. O cara está matando nossos animais. Será que a gente vai pra lá? Só ataca ele e seja o que Deus quiser? Cadê minha arma? Então, eu não sei. É isso que eu estou procurando. Realmente sumiu a sua arma. E eu não achei mais. Eu estava fazendo... Eu estou procurando há, tipo, uns três minutos. Sério. Bizarro, cara. Tipo, onde que foi parar essa arma, meu? Quem que pegou? Era uma arma boa, cara. Ruxa aí. Você dá um tiro por vez. É, vai ter que ser. Galera, chegou o momento. Chegou o momento da batalha. Um momento... Onde teremos que lutar. Pessoas irão morrer. Provavelmente. Mas esse cara vai junto. Então... Todos atacar ele. Só vai. Ele não é tão bom de tiro assim. Mas ele está usando uma lança-carga. E armadura, mano. Só vai. Começou. Não! O caloteiro! Caloteiro morreu! Matou o caloteiro. Não acredito que o caloteiro... Mano, o caloteiro morreu. Gente... Agora sim. O pessoal está com sangue nos olhos. E eles vão matar esse cara. Oh! Primeiro tiro errou. Levou. Levou do Flash. Levou da Weah. Oh! Chegou a Frederica! Frederica faz... Frederica... Frederica faz... As ursas! Isso! Isso! Bote nele! Bote nele! Yes! Espera aí. Por que está saindo o fedor dele? Gente, você sai de perto. Sai de perto dele. Será que é aquele negócio que tira os implantes dele? É... Assificador da morte. Tipo, quebra todos os... Tudo que... Ele dissolve o corpo dele e os itens dele, tá ligado? Então você não consegue pegar os itens. Fica só o... Comer urânio! A gente pode comer urânio. Mano, mas conseguimos. Deu certo. Caramba. Meu Deus, galera. Sério. Eu nunca vi um jogo com isso aqui, mano. Com esse tanto de corpo em uma área de despejo. E sem pessoas... E não tem as pessoas pra limpar. Mas enfim. Agora finalmente a gente pode continuar a vida normal. Mano do céu. Roupas rasgadas. Meu, vocês... É só vocês botarem uma roupa diferente, gente. Aqui, ó. Botem chapéu. Tem chapéu pra todo mundo. Botem chapéuzinho, galera. O que é isso aqui? Cinto bomba de fumaça? Que legal. É... Quem que tá com aquela... Com a espada? É a Via, né? Bota esse cinto de fumaça. Interessante. Tá, a gente precisa arrumar a nossa... Stockpile, mano. Opa! Mais uma super doação! Cadê? O que que veio? Capacete catafrático? Um capacete de alta tecnologia fortemente blindado, com uma estrutura sólida de plástico de aço em formato de casco e um sistema visual de indireto para ângulos visuais não frontais. Uau! Mano, eu vou... A Via vai... Ela... Aquela bem no cubo pra cor. Quem que é bom no tiro? Eu queria fazer alguém que seria, tipo, o nosso Robocop. Não, vai ser ela mesmo por enquanto. Veste aí. Ah, e tira esses trapos, né? Bota uma roupa... Aqui mais... Interessante, assim, ó. Isso aqui. Tá potente. Ih... Mano, alguém consegue levar esse corpo? Porque, meu Deus, mano, ele tá muito perto. Uh! Caramba, mano. Olha esse cara, tem uma espada de plasma. Nem sabia que ele tava com uma espada de plasma. Tem alguém que é bom... Ó, você que sabe dar tiro. Três, pelo menos. Sei lá, pega uma espingarda você também. Ok, tô equipando a galera. Pesquisas estão sendo feitas. Pessoal está cortando as árvores. Enquanto isso, outras pessoas estão construindo. Precisamos enterrar o caloteiro, galera. A gente tem que fazer um cemitério. Em algum lugar aqui. Ah, tô pensando. É qualquer lugar, na verdade, né? Vamos cavar uns túmulos. Tipo, a galera acha bom... Eles gostam do cemitério, né? Tipo, ó. Os cloros visitarão os túmulos cheios para ganhar alegria meditativa. Então eu vou fazer um... Ó, aqui. Vai assim, ó. A gente já faz o começo do nosso cemitério. Depois a gente decora ele. Não, a base tá paia pra caramba. A gente não teve tempo de construir nada direito ainda, mano. Eu não consegui fazer nada que eu queria ainda. Eu só tô colocando isso aqui por enquanto. Pra poder, tipo, ter as coisas mais importantes primeiro. Pra gente só até desenvolver. Ó, tipo, agora a gente tá começando a ter espaço pra fazer o que eu queria. Ó, aqui eu vou fazer meio que o lugar da comida. Na verdade, é aqui embaixo, vai ser. Ó, apaga isso aqui. Aqui em cima. Zona de estoque. Aqui vai ser a zona de estoque. Na verdade, mentira. Aqui não vai ser de comida, não. Ah, a gente nem devia ter botado essas paredes aqui, na real. A gente devia ter feito um estoquezão aqui, na verdade. Tira essas paredes, vai. Desconstrua. Será que já vão conseguir construir o lugar pra gente... Pra galera... Dormitório? Tem dormitório pro pessoal. A galera até que tá trabalhando rápido agora. Ah, deixa uma porta aqui também. Pisos. Pisando. Vários pisos de madeira. Mas vamos lá. Vamos com calma. Chegou a hora de aproveitar essa paz. Roupas rasgadas. Mano, uma galera tá de roupas rasgadas. Será que tem algumas outras roupas aqui? Capa de lã aqui, ó. Roupas rasgadas. Bote essa capinha. Quem mais tá com roupa rasgada? Coca está com roupa rasgada. Ah, mas é uma roupa... A gente precisa trocar outra roupa. Por que o vopizinho tá dormindo aqui no meio dos bichos, cara? No meio do cemitério, do podridão. Caramba, mano. Pelo menos a gente tem uma tocha dentro da base agora. Bem, essa zona aqui... Vai ser da comida, na verdade. Vai ficar do lado da... Desse lugar, né? Ah, se bem que... Eu vou botar aqui em cima, na verdade... Mesa de açougueiro. E aqui eu vou botar só carnes. Só bichos mortos. Essa área aqui... É só bichos frescos. Ó, não pode podre. Não é alimento. É... Cadáveres... Sem cadáveres humanos. De animais. E sem mecanoides. O que vai dar pra ele cortar, né? Aí aqui vai ter a coisa normal. E aqui vai ser as comidas. Aí eles fazem aqui a cozinha, né? Beleza. Coloca comida também. Tá bom. Vou deixar as comidas em cima e embaixo, então. Aí eu deixo refrigerado os dois lugares. Beleza. Porque a gente tem bastante gente que a gente vai precisar. Eu vou tirar essas camas daqui e botar pra cá. Daí botar também mais stockpile de comida aqui. E eu vou refrigerar daí. Ah, é? Você nunca separa? Beleza. É, eu vou até quebrar essa parede aqui, então, mano. Nossa, quanta gente dormindo, mano. Cara, mais um dia caótico... Aqui... Neste local, mano. As montanhas das astúcias de cisne. Caramba, mano. Ah, é? Refrigerador primitivo, né? Bota cinco. Legal, gostei da ideia. A gente não conseguiu as mobílias ainda. Nossa, a Via dormindo ali. Mano, a Via basicamente estuda e mata. É isso que ela faz. Ela dormiu na cadeira, mano. Porra. Eita, que é isso, Flash? Nossa, ele tá com fúria. Pepsi. Nossa, não dá nem pra... Pra... Deixar ele de boa. Mano, bate nele, cara. Ou... Tenta se prender. Não dá? Não dá? Dá pra prender ele, mano? Só tá dando pra limpar ali. Tinha que bater nele mesmo, mano. Mano, bate nele. Até ele não aguentar mais. Até o urso! O Freddy! O Freddy! O Freddy faz ber... Pronto. Poxa, Flash! Resgata ele agora. Meu Deus. Ah, é? A gente não tem cama para não prisioneiro? Ah, é? Isso aqui não tá mais como cama, meu Deus. Tava como cama pra prisioneiro. Não é culpa minha? Sim, sim. Não, mas relaxa. Você tá vivo ainda. A gente cuida de você. Quem que era... É a Frederica que é boa na medicina, assim. Trate ele, mano. Cadê a medicina? Um, mano. Mas todo mundo pode ajudar. Mas, nossa, o dela vai ajudar muito bem. É uma ótima médica. Nossa, a galera tá demorando pra fazer esse negócio, cara. Eu fiz até que grande demais isso aqui. Tô pensando como é que eu vou botar as camas. Hum. Então, Harvest Bounty has finished. Tipo, parece que faz mais planta... A plantação... Sai mais coisa da plantação, entendeu? Dá mais quantidade. Nossa, mas essa base tá horrível ainda. Não tô gostando dela também. Opa! Agora a gente foi. Qual a caixa que você deve dar um nome pra sua facção? Como a sua facção deverá ser chamada? Os Gnomos... Os Gnomos... Os Gnomos... Os Gnomos... O que mais? O que será? Tô pensando o que vai ser o nome da nossa facção. Os Gnomos faz bears. Os Gnomos de Moscou... Eu gostei disso. Os Gnomos de Moscou que moram nas montanhas da Astúcia de Cisne. Ah, o assentamento é... As montanhas da Astúcia dos Cisnes. Que é o nome do lugar, né? Lindo. É aqui que eles moram. Sua facção agora é conhecida como os Gnomos de Moscou. Eita! Invasão? Golpista a petróleo? Um grupo de piratas de golpista a petróleo chegando nas proximidades. Eles querem petróleo? Eita! Ah, são dois punks com faca, mano. A gente mata eles fácil. Olha aí, ó. Tá de boa. Galera! Se prepara aqui, ó. Venham pra cá. Venham pra base, rapidão. Vamos se preparar, porque tem uns punks... Uns punks petrolíferos. Nossa, eu tô precisando de um solar, mano. A gente precisa de resfriamento logo mesmo. Ataca ele. Só mata, mano. Eita, o que é isso? Estão atacando a linguiça! Não! Não! Linguiça! Eu não acredito que botaram a linguiça, cara! Ah, não! Ah, não! Vieta sem arma? Pelo amor de Deus, equipa esse negócio aqui, pelo menos. Por que a via tá sem arma? É o que mais precisa. Vai, vai, mata esse cara, vai. Você vai conseguir. Mano, que bosta! Não acredito que a gente perdeu o nosso gato só porque ele tava ali no lugar errado, na hora errada. Nossa, mano! Estou muito triste, gente. Ah, mano! Mano, linguiça... E o caloteiro morreram. Agora é a John Wick aqui, galera. Agora eu tô puto. Agora eu vou matar tudo e todos, mano. Estou nervoso. Eu vou enterrar eles com carinho. Não sei por que ninguém foi fazer esse túmulo ainda. Mano, tá difícil. Cocar tribal de pano, nossa. Tá, aqui, na verdade, vai ser a... A zona de estoque nova. Normal. Que não tem comida. Nem cadáveres. E eu quero que... Eu quero esperar... Eu quero construir a mobília pra guardar coisas ali. Que a gente tá quase conseguindo a pesquisa. Demora bem mais a pesquisa quando a gente tá no modo tribal. Meu Deus do céu. Já sei, gente. Pra dar uma ajuda, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou... Finalizar a sessão. Vou mudar. Uma das coisas que vocês vão poder comprar agora, que eu quero ver como é que funciona... Eu vou deixar o super presente ainda. O que mais que a gente tava? Harvest Bountry, mano... Whatever isso aqui. Tira. Eu vou tirar a inspiração da colônia também, pra gente fazer coisas diferentes. Cara, eu quero... Isso aqui, ó. Research Breakthrough. Isso vai ajudar, mano. Tipo, ó. A cada 10 minutos... Dá pra comprar isso aqui. Eu não sei se ele desbloqueia tudo, mano. Sei lá. É, tá bem pequena essa zona de estoque. Eu já vou aumentar. Eu acho que eu vou usar a parte... Metade disso aqui como zona de estoque também. Acho que a parte de baixo, pra galera trabalhar aqui... Tipo, vai ser metade dormitório, na verdade, e metade... Eu devia ter feito isso antes, na real. Antes das... Aqui, ó. Metade dormitório, metade lugar de trabalho. Dormitório em cima. Depois eu faço quarto pra cada um. Mas eu quero construir cama logo, entendeu? E o que mais que a gente pode usar aqui? Eu não queria algo que fosse mudar tanto a história. Eu queria algo mais leve. Poxa. Mano, random quest, vai. Random quest deve ser interessante. A cada 10 minutos. Uma random quest. Research e Super Gift. Maneiro. Acho que tá maneiro. Bora lá. Bora continuar assim. Mano, não tem ninguém limpando as coisas. Nossa. Uma importante missão veio para a colônia. Missão disponível. De prisioneiro... Vamos ver. Prisioneiro Fiona. Meu Deus. O prisioneiro. Um tatu cavador de 41 anos, chamado Fiona. Quê? Que diabos é um tatu cavador, mano? Nossa, a gente ganhou um capacete mó bom. A gente pode tentar e fazer isso. Só a gente... Ó, a gente tem 5 dias para fazer um lugar para prender prisioneiros. Eu faria uma salona nessa parte de cima com 4 metros para colocar sua cama. É, eu vou fazer isso aqui mesmo. Ok. O lebre morreu. Nossa, mano. O tanto de coisa aqui do lado. Mano, eu nunca vi tanto assim, cara. Tá doido. Tirar isso aqui de cima, vai. O chat, na verdade, tinha que ficar totalmente do lado aqui. Agora que eu não toquei. Assim, ó. Nice. Ah, ou aqui também, né? Deixar aqui para ficar a minha câmera de um lado ou esse aqui do outro ficar mais orgânico. Beleza. Esse Research Breakthrough foi? Ó, é para ter ido. A colônia fez o Research Breakthrough. Fabricação de carpete? Nossa, você ganha uma coisa aleatória, mano. Caraca, ia ser bem mais caro para fazer carpete. Uau. Só que a gente precisa de um negócio para... De TC, mano. E eu acho que isso vem da... Dessa pesquisa daqui, ó. Putz, pior que não, mano. Cultivo? Nossa. Nossa. Mano, como é que eu desbloqueio... Metal... É metalurgia, mano. Vestuário nobre? Não. Como é que eu faço fiação, mano? Como é que eu faço a workshop de TC? Por que eu não tenho como fazer ela agora? Achei estranho isso. Ah, eu já posso, na verdade... Desconstruir tudo isso aqui? Tchau, camas. Até a gente ter cama, conseguir construir mesmo as camas, eu vou botar... Uma de cada lugar aqui, ó. Várias, mano. Literalmente, o lugar para você ir e dormir. Catatônico? Ixi. Ah, ele vai se recuperar daqui a pouco. Nossa, o que ele tá fazendo com o corpo de quem na mão? What the fuck? O que ele tá segurando aqui? Ah, o Crono. Mas ele tá vivo. Meu, sei lá. Eu já nem questiono mais. Mano, tá cheio de sangue essa base, mano. Ela tá entup... Mano, essa base tá entupida de sangue. Que isso? Sério, olha o tanto de sangue. Que tem essa base, galera. Pelo amor de Deus. Cadê a galera limpando? Nossa. Mano, eu vou botar... Pera, o Crono caiu? Gente, eu não tô entendendo mais nada. Sei que é... Mano, tem que tratar a galera, mano. Cadê a Frederica? Mano, o Nelsinho de Jamba tá o quê? Irritado. Ele vai quebrar estruturas ao redor. Ah, ele bateu no cachorro morto, mano. Cara, que caos. Mano, eu nunca... Meu Deus, cara. Agora ela tá em... A Coca tá em fúria, mano. Sério mesmo, mano? Meu, sério. Que caos. Tipo... O negócio tá complicado, gente. Tá muita treta na base. A Coca tá pegando fogo, mano. E a galera tá, tipo, toda hora muito mal da cabeça. Eu não consegui... Mano, foi caos desde o começo ao fim. Até agora eu não consegui fazer o negócio ficar... Normal, tá ligado? Roupas rasgadas, ó. Tem roupas aqui. Quem mais tá com roupa rasgada? Ih. Aumentou agora a roupa rasgada. Crono não pode andar. Tá, então... Mano, olha isso, cara. Tá todo mundo morto, mano. Deus do céu! Pois é, a gente... Olha qual a parte... Gente, eu tô tentando fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Ó, sempre esquartejando criaturas. Eu não tive tempo até agora de lidar direito com a comida, tá ligado? Tem só, tipo... Plantação. Ah, lá vem o Nelsinho quebrar nossa casa, mano. Pera aí, gente. Quem puder, ó... Tenta acalmar o Nelsinho, mano. Não tem como vocês tentarem acalmar ele. Tirar ele da... Não. O que ele vai quebrar? Ah, ele passou. Ótimo. Meu Deus, gente. Refugiado morreu. Ih, o Coca morreu, mano. Cara... Essa galera nem ajudou direito, mano. Beleza, eu construí uma base. Mas, mano, olha o caos que tá isso aqui, gente. Que dia horrível. Pior é que isso é um problema, porque um dos refugiados morreu e os outros refugiados vão ficar meio de cara com isso. Nossa, o Bob finalmente limpando a base, cara. Mano do céu. Vamos esperar que esse próximo dia a galera consiga fazer as coisas, mano. Bem, aqui embaixo a gente já pode botar a nova... Mais uma zona de estoque de comida, no caso. Na verdade, só expandi a zona aqui, ó. Então aqui é comida fresca. E cadáveres frescos. Maneiro. Bota uma portinha aqui. Vai precisar de uma porta aqui mesmo, porque... Vai ter que ser fechada essas áreas. A gente tem o outro estoque que tá aqui. Eu adoraria que não tivesse essas pedras aqui. Mas daqui a pouco a gente vai fazer umas mobílias de... Pra guardar mais coisas ali. Vou tentar fazer. Aqui a gente vai fazer mais uma área de trabalho, mais stockpile. Né? Mano, os refugiados, quando eles entraram e viram, tipo... 10 mil corpos de cachorros e gatos mortos e caindo dos céus... Mano, eles já entenderam que eles chegaram no lugar errado, mano. Na hora. Tá, a galera tá dando uma arrumada na base já. Eu tô achando isso bom. Limpando, botando teto. Importante, teto. Tão trabalhando. Tá, as coisas tão indo bem até, mano. Tipo... Se passou 3 minutos e ninguém morreu... Não, mentira, o cara acabou de morrer. Mas tipo, se passou 3 minutos e tá tudo de boas... Não tem ninguém ficando louco de novo. Comer... Ah, foi só falar, mano. Pronto. Federica tá psicótica, mano. Cara, não tá dando, mano. Simplesmente, tipo... A galera tá, tipo, muito mal da cabeça. Muito mal. Mano, e assim... Demora... Agora já não tá mais com aquele hiper debuff, mas tudo tá horrível. Tá todo mundo sem comida, cara. A gente simplesmente não tem comida. A gente não conseguiu, até agora, se estabelecer no básico. De tão... É, o Boost Mood, é verdade, né? Vamos botar o Boost Mood, só pra dar uma ajuda, gente. Porque, cara, eu tive um começo tão difícil desse jogo. E é a primeira vez que eu tô jogando com tantos personagens, mano. Eu vou tirar o... Esse Random Quest aqui. Mano, bora... Só pra dar uma ajuda, a cada cinco minutos, um Mood Boost, galera. Em alguém. Porque senão esse... A gente vai ficar só nisso. Essa... Essa jogatina. E eu quero desenvolver um pouco mais nossa base, galera. Vamos passar um pouco da tristeza. Mobília Complexa. Eita. Olha, conseguimos. Mobília. Breakthrough. Próxima coisa que a gente vai pesquisar... Vai ser o quê? Cidade, fabricação de cerveja, lapidação... Fio do diabo, vestiário, complexo... Ah, mesa de alfaiate aqui, ó. É. Ou a gente pega a metalurgia. Eu não sei ainda o que é o melhor. Qual que realmente são as coisas? Kazum, você é louco? Mano, isso... O quê? Vocês estão de zoeira, mano. Vocês estão de zoeira o que isso aconteceu? Mano... Vocês estão de zoeira o que isso aconteceu? Gente, fizeram um churrasco com linguiça. Eu... Eu achei que eles iam enterrar ele por ser pet, mano. Meu Deus, cara. Bem... Gente... Vamos deixar isso quieto. Foi isso. A galera, pelo menos... Pelo menos o linguiça... Mano... Gente... Sinto lhes dizer, mas... O linguiça virou linguiça. Realmente, ele virou linguiça. Não foi minha culpa. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu nem tinha percebido, aliás, até vocês me falarem. Mas é, ele virou linguiça. E olha, comerciantes, o que eles têm pra trocar? Ih, o Vupizinho não consegue falar, mano. Pô, daí não, né? Quem que... Quem que tem o... Social bom mesmo? Sete. O Dunga tem sete. E o Pepsi também. O Dunga tá vivo? Ele tá conseguindo se mexer? Tá. O Dunga não tava muito bem antes, mano. Pera aí, a gente pode vender os bichos? Caraca, o Dunga também não pode falar... Mano... Pepsi, então? Ninguém consegue... O Pepsi também tá com problema de saúde. Tá todo mundo muito mal, mano. Tá, o Dunga só vai, mano. Vai, vai, vai você mesmo. Cara, a gente pode vender os animais, então. Entendi. Então, assim, ó. Tome umas alpacas aqui pra você. Mano, isso vai ser muito OP, mano. Nos dê toda a sua medicina. O que que é isso? Ah, um negócio que você usa pra fazer droga. Dá essa carne seca toda que você tem. Me dê todo o plasteaço. Me dê... Lança de choque psíquico. É interessante. E assim... E eu troco por... Não, a Ludmilla não. Por esses animais. Pelos animais que... Ó, dois perus, dois perus. É isso aí. Será que... Ixi! Deu um problema no negócio, galera. Saca só. Sessão inativa. Estranho. Tá funcionando ainda. Bizarro, fez uma notificação. Mano, agora sim a gente vai conseguir bastante coisa, mano. Tem mais alguém nesse gomacho? Era o gomacho? Não eram duas? Tive a impressão que eram duas coisas. Dois comerciantes. Então, vendemos... Vendemos bastante animais pra conseguir comida. Estamos colhendo as primeiras comidas. Ótimo. Primeiramente, mobília. Vamos botar toche novamente nos cômodos. Finalmente, galera. Finalmente. Putz, eu quebrei a parede daqui, né? Não era pra quebrar essa parede específica. Saco, fiz errado. Eu ia fazer pra direita... Mas tudo bem, nada mesmo. Não tem tanto problema, não. Tá. Botando algumas tochas a mais. Ahn... Tentar pensar que aqui é uma... Cara, eu posso aumentar isso aqui, na real. Fazer uma stockpile aqui maior, na verdade. Ah. Eu não vou quebrar a parede, não. Só vou estender. Aí, ó. Pronto. Aí tem o quarto. Nossa, estão... Mano, a galera... A gente tem que ter um público, mano. Mano, essa coluna também tá me dando ansiedade. Tá difícil. Mas ela vai ficar boa. Ó, duas... Estragaram duas comidas nossas. Que estranho, mano. Bizarro, né? Mas vai melhorar agora. A gente não tá aloprando tanto. E a gente recebeu uma doação. O que foi? Putz, eu cliquei, eu fechei. Granadas. Uau. Flash. Equipe as granadas. Armadura granadeira. Flash. Equipe. Equipe. Armadura granadeira. Mano, você tá sem arma até agora, né? O que isso é bom, mano? Se ele é bom de corpo a corpo. Pega esse negócio aqui. Ah, a granada ela é tipo uma arma de longa distância. Entendi. Então... Você, pega a granada. Pega a granada. Dungas, tá sem arma. Pega essa pistola, vai. Pega a pistola. Vamos lá. Quem que tá vagando sem rumo, mano? Bob, o construtor. Ah, mas melhorou já. Aí, deu tudo certo. É só uma mesa, tudo vai correr bem. Ah, é, né? Bora começar a construir agora as camas mesmo. Coda! Não é mais cama aqui? Agora vai ter cama mesmo. Realmente camas. Então, vamos lá. Mobília. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, vai ser uma fileira de cama mesmo. Depois eu vou fazer o quartinho pra cada um. Eu só preciso de um pouco de paz, mano. Porque, nossa, eu nunca joguei uma partida tão difícil e doida. Mano, o nome da Federica tá muito bizarro mesmo. Olha isso, mano. Bizarro, né? Como é que eu mudava isso? Não era aqui? Mano, não era aqui que mudava o nome? Ou eu tô muito cego e não tô vendo, mano? Nem lembro, cara. Ou tá... Nossa. É perfil... Tá escondido? Tá escondido? Ah, nossa! Aqui, ó. Mano, tá. Tava escondido mesmo. Ok. Não, tá bugado o nome dela mesmo, mano. Não tem como mudar. Tipo, eita! Uma gazela morreu. Tá chovendo gato e cachorro de novo! Mano! Mano, é bizarro que tá pegando The Crowd, ó. Tipo, todos vocês fizeram isso. Tipo, como isso? Não tem como votar em alguma coisa que você vai ver mesmo sem pagar? Mano, olha o tanto de coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, gente. Mas vai ficar tudo bem. É só a gente deixar o jogo em fast forward, a gente tá muito lento jogando isso. Mas já vai melhorar agora. Então, a gente na verdade não tá precisando de mais espaço pra guardar as coisas. Mas tá feio isso aqui. Quer saber, mano? Eu vou guardar as coisas de estoque aqui mesmo. Porque tá me incomodando nesse lugar aqui. Não gostei dele. Então, ó. Tudo... Menos alimentos. É, é isso aí. Tira esse lugar daqui. Vamos fazer outra coisa com esse lugar. Tô pensando o que dá pra fazer. Tem um quartinho maior no menor. Ahn... O que que falta, mano? Não! Não comprem... Não façam isso, gente! Agora que as coisas tão ficando boas... Ai, meu Deus. A invasão do império, mano. A Cat se juntou a nós. Mano do céu. Tá, é um cara com uma M4, galera. É um cara com uma M4. Tá de boa. É só a gente ficar aqui dentro. Nem sobraram animais mais direito. Ó, fiquem aqui. Aí, quando ele estiver perto... A gente ataca ele. Será que ele vai atacar o comboio? Ou o comboio vai atacar ele? O que será que vai acontecer? Cadê ele? Ah, tá chegando. Não, 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 Freddy! Caraca, eu sempre esqueço ter um bicho que eles podem matar, mano. Que não seria legal isso acontecer. Vão! Peraí, por que que vocês não estão indo? Ataca ele, mano. Fora de alcance? Vai lá, ataca ele, caramba! Lá vai. Mais uma batalha. Ui, Pepsi levou um tiro. Pepsi, volta. Você não pode morrer. Aê! É isso aí. Ah, mata esse cara, mano. O cara... Deixa eu ver. Ele é muito bom, assim. Ele é muito foda. Caraca, que um mega médico, mano. Já sei. Já sei o que a gente vai fazer com esse quarto. A gente tem que fazer um... Pausa, pausa o jogo. A gente precisa fazer um quartinho de prisioneiro, mano. Acho que... Mas, putz, não seria bom aqui. Mas, só por enquanto, talvez... A gente deveria só prender ele aqui dentro, aqui, ó. Será que dá tempo, mano? A galera vai ter que passar ali por dentro toda hora, entendeu? Vai ser uma coisa provisória, mesmo. Ah... Quando estiver chegando a hora, tira roupas da armadilha. Pode deixar. Gente, pelo amor de Deus, parem de escolher tornado. Não é pra ter tornado, galera. Meu Deus do céu. Desalisteia, galera. Tá, deixa esse cara aí. Deixa o pessoal voltar e fazer as coisas. Eu quero ver a galera construindo, mano. Quem que faz construção aqui, mano? Construir, arte, pesquisa, mineração, agricultura, construção. Mano, é só... Eu vou botar mais gente pra construir, cara. Mesmo que eles não sejam muito bons, eu quero que vocês construam logo esse negócio. Vamos lá. Mano, tem muito animal se dando self-tame, mano. Todos os que aparecem no mapa, parece que estão... Dando self... Estão, tipo, virando do nosso time, mano. Se domesticando. Ah, bota uma tocha. É que tocha aqui acho que é melhor não, porque tem que deixar frio. Vai, né? Alcinha de jamba. Mano, e a Pepsi? Tá aqui, mó mal. Ninguém vai ajudar? Não, não é pra limpar a terra. Ah, é porque não tem lugar pra eles irem. Ai, meu Deus do céu. Entendi, cara. Que caos, mano. Eu tô jogando... Mano, sério, eu nunca tive um jogo tão caótico. Realmente tá dando muita ansiedade esse jogo, porque tá tudo desorganizado, mano. Ah, eu vou só deixar fluir, mano. Eu tô tentando demais. Eu acho que a gente tem que só progredir no geral mesmo. Caramba, eu quero muita coisa tá acontecendo. Tá, tipo, eu queria só recomeçar essa partida do zero sem ter, tipo, tanto caos ter acontecido, mano. Gente, já tem refrigerador passivo? Já dá pra fazer? Ah, dá. Achei que não dava. Botei seis. Vamos ver se a galera vai construir mesmo. Ai, ai. Mano, essa base. Pelo menos, pelo menos, tipo, o pessoal tá fazendo comida, mano. Ah, a gente tem que... Agora como fazer cadeira, né? Tem... Isso que eu queria fazer, na real. Titi. Pei, 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 pei. Ah, já tem cama ali. Tira isso aqui. Coitado, Crono. Nossa. O Kazun vai perder a espada de plasma? Não vou nada, vem cá. Drop isso. Quem não é da minha base, eu não vou deixar com as armas boas. Tipo, como é que eu faço ela só tirar essa arma? Itens. Ah, aqui. É melhor, né? Só pra garantir. Vai que eles vão embora do nada e acabam levando a nossa espada, mano. Deixa eu ficar com a espada. Beleza. Cadê? Mano, até o... Mano, até o viado tá vagando sem rumo, cara. Até os animais estão ficando loucos nessa partida, mano. Incrível. Incrível. Equipe espada. A gente tem um rifle agora. Uma atrelhadora. Uma boa. Nossa, a base tá começando... Começando a ficar... Mais usável, mano. Olha isso. Finalmente. Produção. Escultor. Ainda não. Ainda não foi. A gente tem que botar umas cadeiras nos lugares específicos. Mas cadê a cadeira? Tem que ser esse banquinho mesmo? Cadeira de jantar. Ah, isso aqui. Que legal. É diferente. Acho que é sempre melhor, né? Colocar essas cadeirinhas por ali. Ah, é, né? Isso aqui é pro... Prisioneiro. Ih, o cara tá vivo ainda? Ele tá vivo? Consciência. 10% mano. Acho que ele vai morrer nos braços do pupizinho. Cultivo de cacau. Conseguimos. Olha só. Nunca fiz isso. Nunca peguei isso aí. Não é uma pesquisa muito importante, mas... Trata esse cara aí. Vai que a gente consegue chamar ele pro time. Converter? Recrutar. Porque, mano, esse cara... Só que as portas abrindo toda hora. Será que ele vai fugir? Não, ele morreu. Deixa baixo. Deixa quieto, mano. Enterra esse cara aí. Aliás, a gente tinha que enterrar várias coisas, aliás. Pô, a gente tem o nosso amigo aqui, mano. Enterra ele. Vamos lá. Vamos enterrar. Vamos enterrar essas pessoas, galera. Flash. Enterra ele. Mano, olha isso. Olha quanto esqueleto, cara. Bizarro. Ah, é converter primeiro? Entendi. Entendi. É, mas agora já foi. Agora ele foi convertido para a morte. Estrutura, pisos, chão, madeira. Aí. Arrumando. Tem como arrumar essas coisas aqui, ó? Ah, reenvi de cara. Eu esqueci. Não sabia o que dava. Eu esqueci de fazer isso. Como é que... Deve ter como fazer isso aqui. Nice. Acho que a galera daí limpa e arruma, né? Aí. Tá, tira essa cama daqui. Agora eu não... Não quero mais, não. Ah, eu não gostei desse negócio no meio também. Tira isso. Aguinha! Ah, é. Tô mudando no lugar errado mesmo, ó. Nossa. Pera aí. Crítica. Nossa, é verdade. Esse lugar... Essas estantes aqui, tipo... Não precisa ter comida. Não é pra ter comida ali. Mas agora espaço não vai faltar mais. E aí. Agora o nosso estoque, o nosso armazém tá bom, tá? Mas bonito. Então, isso de botar várias coisas nas estantes, pelo que me falaram, não é mod. É do último update. Quando os dinos estavam jogando sem mod nenhum, ainda tava assim. E estavam falando mesmo que... Nos últimos updates, a galera simplesmente... Tipo, deixou mega OP, assim, as estantes. Não é nem de mod mesmo. Mas talvez tem até mais... O mod deve ter se deixado ainda melhor, mas, sei lá, pra mim tá igual. Ok. Mano, a gente tem que botar que o urso dorme lá com a galera, mano. Pera aí. Segurança. Eu quero local para animal dormir. Pera aí. Ludmilla. Escreve que Ludmilla. Não sei se é bom dormir dentro de casa, assim, mano. Ah. Cadê o Freddy? O Freddy faz berdo. O Freddy vai dormir com a gente. Nossa, ratabumba. É, os dois tem nome, eu vou dormir ali dentro. Isso aí. Eu acho que a delícia da biologia eu não tenho. Isso daí eu não tenho. Tá, e agora? Agora só vamos. Vamos só continuar. Ah, eu preciso pegar mais uma pesquisa. Eletricidade? Metalurgia? Mano, eletricidade, cara. Como é que tá a plantação? Tá indo bem. Precisamos só estocar mais. Como é que tá a temperatura aqui de dentro? 17. Nem tá muito, mano. É, esse... Refrigerador aí... Nunca tinha testado, mas... Vou tentar botar mais deles, então. Porque eu fiz um quarto grande, né? Mano, o que isso tá fazendo aqui, mano? Ah, bota no quarto aqui da galera. Essas esculturas, pra galera ficar feliz. Tá, temos uma boa dispensa agora, pelo menos. E agora? Próximo passo, fazer quarto pra todo mundo. Começar a minerar. A gente tá indo bem. Tipo, pelo menos a gente tá mais estável agora. As pessoas estão tendo comida, pelo jeito. Queria fazer bastante pesquisa, mano. Só que demora a pesquisa. Instrumento, vale a pena? Uma missão... Ah, a gente pode fazer missões, né? Prisioneiro Fiona. Ah, é, né? Bora fazer, então, rapidinho, um quartinho de prisioneiro. Mas, assim, feito pra isso mesmo, sabe? Quartinho específico para... Só pra... Que não fique no meio de tudo, assim, desse jeito, igual tá. Ah, tô pensando onde que eu vou fazer esse quartinho. Cara, eu vou fazer ele separado de tudo. Quero começar a... Não fazer a base só um quadrado grandão, assim. Ó, eu vou botar um... Ai, tem um negócio ali. Tipo, ó, aqui, ó. Uma parede de madeira. Mano, é um quartinho, cara. Mas vai ter piso, vai ter tudo o que precisa. Aí, essa cama aqui, a gente bota ela aqui. E é isso aí, eu já... Aí, ó, pronto. Já dá pra... Pra botar um prisioneiro ali. Se o pessoal fizer isso rapidinho, a gente já coloca. Tá, essa área aqui, eu vou deixá-la pra quê, será, mano? Mais produção de alguma coisa? Algo mais pra frente? Um lugar de lazer, talvez? É. Só que a gente não tem esses panos. Tabuleiro de jogo. Mano, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui vai ser um local de lazer. Vai ter... Umas mesas de jogos. Assim, assim, a mesa. No meio, banquinho. E daí a gente bota o jogo em cima. É isso? Ele vai em cima do... Das mesas? Trocar o pano das mesas, dá? Acho que não, mano. Ó, dá pra botar... Só dá pra mudar a madeira. Era pro açougue... Ah, eu botei o açougue aqui, na verdade, ó. Ó, não tá precisando. Ou é melhor deixar o açougue longe de onde tá guardadas as comidas, porque fica o sangue no chão? Não faz mesa à toa. Ixi. Agora já foi. Eu quero minhas mesas. Mano, por que não estão fazendo pesquisa nunca mais? Nunca mais vi alguém fazendo pesquisa. Via, faça pesquisas. Ela tá fazendo alguma outra coisa. Ah, agora sim. Agora ela tá indo fazer pesquisa. Boa. Eu acho que... O caloteiro acabou de virar salsicha também, galera. Que pena. Mood boost. Nice. Sempre bom, mano. Nossa, agora tá dando certo. Agora ele tá conseguindo jogar as coisas. Ah, não era pra cima da mesa, é isso? É no chão que deixa esse negócio? Que paia. É um tabuleiro. Como é que funciona isso? É no chão? Eu deixo ele assim no chão? Vou deixar, então. E bota, tipo, banquinho? Ah, mas tem mesa ali. Whatever, não vai fazer diferença assim tanto. Aí a gente pode fazer umas... A gente pode começar a fazer umas defesas, né? Começar a fazer. Carne de mega preguiça apodeceu. Nossa, tô arrumando bem as coisas. Ah, aqui. Já temos o lugar de prisioneiro. Beleza. Galera, vamos chamar... Vamos fazer nossas missões. Prisioneiro Fiona, vou aceitar... Pelo capacete de conhecimento. Chegou a Fiona. A Fiona chegou! A Fiona chegou! Vai pro quarto. Aí. Agora a gente tem que só esperar com ela aqui, é isso? Por 15 dias. Ah, ela tem a baseia paralítica. Bem, a galera vai cuidar. O policiamento tá bem alto da galera. Pai ou não, aliás. Os piores dias de sua vida. Eu vou botar uma tocha na casa dela, só pra ela... Na casa dela, é foda. Só pra ela não morrer frio, se tiver muito frio. Mas não tá frio, tá calor, na verdade. Tá, finalmente as coisas estão um pouquinho menos caóticas. Eu tô bem feliz com isso, mano. Eita! Do nada, rolou briga. Nelsinha de Jamba insultou diretamente Frederica Fazursa, falando de seus hábitos alimentares. Isso levou o Frederica Fazursa à fúria. E ela começou uma briga. Eita! Olha a briga acontecendo, mano. E agora? O que eu faço? Ah, briguem aí, mano. Ninguém vai se matar. Pronto, parou a briga. Foram dormir. É uma briga, mano. Mano, e esse cultivo... De novo o cultivo de cacau? A gente já não tinha conseguido. Crir eletricidade. Como é que funciona o cultivo de cacau? Árvore de cacau... É uma coisa que a gente planta? Eu nunca vi. Vale a pena mexer nisso? Pô, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos trazer lá pra dentro essas comidas? Cara, peraí. Vou fazer um negócio que eu nunca fiz, mas, tipo... Vou tirar uma print de como tava isso aqui. Salvar. E agora, mano, todo mundo para e pega as coisas do chão, mano. Porque, tipo, tá cheio de comida lá fora e limpa tudo. Por alguns momentos, vai, gente. Minha maioria tá dormindo também. Porque, mano... Olha os guaxininhos dormindo. Um urso dormindo junto com a galera, mano. Sensacional. Todo mundo gosta de... Sim, a história da geladeira tá no máximo. Prioridade máxima. Ainda tô vendo uma carne aqui, ó. Carne de ogre. Mas é porque ninguém pegou. Tu levou. Mas quando acordarem, a galera vai... Vai fazer. E tem mais uma missão, né? Iris e os viaj... Ai, a gente já fez essa ditativa. Bestas selvagens. Os porquinhos da Índia chegaram em as montanhas de Astúcia dos Cisnes. 15 horas. Manda bala. Só pegar a metralhadora, mano. O pessoal tá com... Mano, o Vupizinho tinha que estar com essa rifa de assalto aqui, mano. Tá com flecha, mano. Flecha, via. Tá com... Tá com o quê? Granadas de pulso retrovagnético. Ah, tá. É a outra coisa eletrônica. Então fica com os pingados. Dunga tá com a pistola. Pega você, espingarda, também. Todo mundo vai que tá com arma agora. Frederica que vai ficar com as... Deixa eu ver. Porrete de aço. Bota essa roupa maneira. Não, não, não. Essa aqui. Beleza. E mais... Nossa, temos mais uma missão. O Imperial Caçado. O Imperial Caçado. Ficou morto. Ele escapou. Você não tá perseguido... Está sendo perseguido por um guaxinim matador de humanos. Tá bom. Hum, a gente ganhou um favor real. Mas não. Essa galera é um estilo pra gente, mano. Será que eles vão parar de atacar a gente se a gente fizer esse favor pra eles? Ou nem vale a pena? Ah, é? Tá, eu vou salvar ele também. Quem que vai virar do Imperial? O Vupizinho vai virar do Imperial, mano. Ele tá com esse chapéuzão louco dele. Eu acho que vale a pena. Então, o Vupizinho aceitou a missão. Então, galera... Conseguimos uma pessoa nova. Luana. Ela vai ficar por 15 dias. Primeira pessoa que falar abacate vai falar... Primeira. Primeira abacate que aparecer... Vai ser a pessoa que vai botar o nome. Foi o Vupizinho pra mim. Foi o Vupizinho. Diga. Qual é o nome desta pessoa? Angola. Angola. É ela. Fechou. Guaxinim Caçador de Humanos. Lá vem ele. Nossa, tem um combustível aqui. Mano, ele se aproxima. O Guaxinim Caçador de Humanos está muito preparado para a guerra. Ou será que não? Pronto. Pronto. O Império não gosta... Agora o Império perdoou todos os meus crimes contra os comerciantes deles no começo da partida. Na verdade, não, né? Mas olha, isso que eu quero ver a galera fazendo, gente. Vamos priorizar transportar o arroz? Não, não dá pra comer. Não é pra comer. Não é pra comer. É pra pegar. Ah é, você não pega. Sei lá como é que funciona. Transportem. Transportem os arroz. Ai meu Deus, o que aconteceu? Dunga tentou chamar Pepsi pra ideologia, mas não deu certo. Cara, até agora a gente não construiu o negócio da... Mano, peraí. É nesse lugar que a gente tem que botar o... Ó, tira esse granito aqui, todo mundo, por favor. Tira o granito, galera. Se você tiver um clono nobre, você ganha diversos benefícios. Mano, a gente precisa colocar as coisas da ideologia. Nossa. Tira isso aqui. Será que... Figura de sonho, eu deixo aqui? Ah, eles têm que ficar atrás. Eles têm que estar atrás. Entendi, entendi, entendi. Tá. Peraí. Olha, dá pra fazer os caras falarem... Tipo, falarem... Até que é interessante isso. Peraí, chegou um carro, um transporte chegou. Ah, é pra Luana voltar pra casa. Que agora se chama Angola, não é? É, na verdade nem adiantou. Tchau, Angola. Foi sim. Missão completa. Pro Vupizinho agora... Receber o título de proprietário livre do Império do Universo. Então os caras vão vir fazer o ritual, não vai? Alguma coisa assim? Cara, aliás... Vamos fazer o seguinte. Cozinha, arte... Ó, como a Via, ela é mais inteligente... Eu vou botar, a gente esqueceu de botar isso. A gente tem que colocar a função. Ela vai ser a líder. Vai começar o ritual. De criar líder. A gente fazia tempo que a gente botou isso. Caio Anderlain Brasil. Ô, louco, Caio Brasil! Ele deu 10 inscrições de presente. Meu Deus! Caramba, galera! Meu Deus, temos muitas pessoas que ganharam o sub agora. Uau! Pablito Radical Victor Lucky TF Jorginho Pescador Salada de Legumes Suggs Magics XBestas54 André Cabeção PHINTZ000 Paper Yahoo Rask RP Bem-vindo aos Puginators Cara, eu acho que a gente nunca fez uma gameplay Que mandaram tanto sub E pixs loucos assim De valorizar os gente Caramba, muito obrigado pelo apoio Obrigado mesmo, fico muito feliz E ó, Via se tornando A líder Mano, e até hoje o Cris não sempre sabe Mano, não é possível isso, cara Ah, é verdade, a gente tem que fazer um hospital Verdade, boa sacada O hospital acho que eu vou botar aqui É verdade, vamos fazer o hospital aqui Caramba, vai ficar Esse negócio Mano, foram muitos sobres, galera Ó, o hospital vai ser aqui, gente Eu lembro que o hospital tinha que ter Umas prateleiras, eu acho Não do Air Force isso que tinha, pelo menos Mas é, vai ser o hospital aqui agora Ah, na verdade Faz o seguinte Desconstrói isso aqui Mano, o que aconteceu? O que que essa galera O que que tá acontecendo com essa galera? Tá É, faz mais uma cama desse lado É, mas desconstrói 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 essa tocha, por favor Valeu? Mais uma caminha E uma cômoda Só por Só por memes Só por memes Só pra ficar bonitinho, vai Ah, mas eu não tenho onde botar tocha Pera aí, tira Uma só tá ótimo Então aqui vai ser o hospital, galera Cama médica Hospital Ah, a cama tá na frente da porta Nossa, eu nem me toquei disso Que agonia Não, pera aí, pera aí Ai, nossa Que tristeza Eu não percebi isso, mano É que é muito pequenininho Esse lugar Desconstrói isso aqui também Pronto E... É só Mano, é só a gente fazer o seguinte Calma Confia em mim Desconstrói tudo Agora é o seguinte Aqui que vai ter A small shelf Não de aço, mano De madeira Pronto E aí agora as camas Não vão estar na frente dos lugares Era só jogar pra baixo Pois é, nem me toquei Troca de função feita com sucesso Beleza Grupo caçador de humanos Dois porquinhos da Índia Caçadores de humanos Galera Eles chegaram O que? Mais 10 subs Não acredito nisso Gente, meu Deus O Caio está louco O Caio está completamente insano Ele deu mais 10 gift E ele deu mais 10 gift Sando pra todo mundo Caraca, Caio Muito obrigado Muito obrigado mesmo Olha só quem ganhou Vamos ver Vamos ver os ganhadores Gandashi Lasgna Beba água Glube, Glube Nossa Vou até tomar uma escritinha Saga Sky Games 91913 Scars BR Nova Prospect 08 Nubanko Humor Supremacy Tim Tim Wendel Ferrari 365 E Vibe Bem-vindo aos Spudinators Vários novos Spudinators Estão aí Chegaram Mano, que incrível E galera Porquinhos da Índia Estão vindo, hein Eles estão Ó Na verdade Olha só O Flash tá aqui Eu acho que o Flash sozinho Mata todo mundo, mano É um porquinho da Índia Pelo amor de Deus Ajuda ele lá Ó Nossa Pô Mano, destroçamos Os porquinhos da Índia Caraca Incrível Olha quanto Mano, muita gente Live patrocinada Pelo Nubank Um monte de gente Ganhando subs Ó Que maneiro Cara Incrível Ah é A gente precisa de tochas Aqui também É O que a gente vai fazer Nesse quarto aqui, né Lazer Já foi Cara Eu acho que eu vou botar Esse negócio aqui Pra galera conversar E é claro A casa Do gnomo Aqui Tem que ter os tapetinhos Travesseiro de oração Mano, eu vou transformar O local do ritual Aqui agora Depois eu Expando ele Cara Muita gente Aí Bastante luz ali Caramba Ô louco E tivemos E tivemos mais Caraca Mais uma inscrição Rodrigo Faro Ganhou uma inscrição De presente Do canal Brasil E Boruto Lindão 088 Deu uma inscrição Também Que foi para o Manoleiro 02 Caraca Galera Então peraí Que Mano Que que tá acontecendo Gente Peraí Mano Mano Que Gudax Rio Deu mais Três inscrições De presente E o Azir Se inscreveu Então mano Que absurdo Olha esse hype train Galera Caraca Mano Temos mais Terror 9 Gaber 68 Dani the guy Muriel King guy 77 Jun Zun Teleus Detoneira voadora Querido By the way E pudim 08 Bem vindo aos pudinators Caraca E Azir Mano A gente tipo Simplesmente Destruí Vocês destruíram a meta Mano Nem tem mais meta A meta era 170 inscritos Pra bater hoje Tá em 200 Caramba Gente Meu Deus Muito obrigado De coração Caraca Muito feliz Nossa Coisas ótimas Mano Nunca vi tanto Subtitulado Na verdade Já vi uma vez Antes também Se eu não me engano Foi o Caio Também Cara A gente tá no hype train Nível 6 Galera Olha isso Que loucura Agora vai ficar notificação Sem parar Incrível Cápsula de transporte Chegaram Como assim O que tinha ali Super de noção Vamos ver Chegou alguma coisa Vim pra nova Pistola de agulha Que legal Então toma Então toma Meu Deus E tem Mano Pera aí Vocês estão zoando Vocês estão zoando De novo O que Gente Cara Que isso Cara Mais 20 É isso Ele mandou mais 2x10 Sandro Mano Pera aí Gente Pera Pause isso aí Vou até pausar o vídeo Aqui Pra ler certinho Ok A grande enxurrada Dos subs Veio Mano Olha isso Ele tá rolando Meu Deus Imagina Cara Puts Obrigado Meu Imagina Imagina Que foda Gente Muito obrigado E caramba Mano Ficou complicado Bater no motoqueiro Espero ter dado tudo certo Você me ajudou sempre muito Sempre trazendo a alegria Dos seus vídeos Agradeço demais Pô Eu que agradeço Cara Valeu Obrigado aí Por sempre estarem aí comigo Meu Deus Gente Eu tô Eu não sei nem como reagir A tanto Tanto Presente Tanto amor Tanta coisa do nada Assim Meu Deus Gente Obrigado Galera Mano Dá VIP pro Caio Com certeza Meu Geralmente Meu Deus Cara Cara Você merece Uma bad Eu geralmente Não mando VIP Pra galera Eu preciso começar A fazer mais isso É que todos vocês Merecem VIP Sabe É tipo salve Todo mundo merece o salve Aí eu me sinto mal Em dar o VIP Pra galera Mas Eu acho que mano Valeu Mano Hype Train Nível 7 Olha isso Meu Deus do céu Galera Valeu E agora Pera aí Deixa eu tomar essa água Aqui Deixa eu me recompor E eu sei que tem muita gente aí Que se tivesse Com as condições Também faria o mesmo E saibam que eu sou muito grato Por isso também Não é Eu sei que tem muito mais gente aí Que tá mandando amor Pelo chat Não é só sobre O próprio dinheiro mesmo Mas isso é ótimo Porque me ajuda Continuar fazendo o que eu faço Eu gosto tanto Mas saibam que O amor mesmo De vocês É o que mais Ah é o que mais importa Então muito obrigado mesmo Por tudo isso daí Fico muito feliz Não tava esperando isso hoje Ganhar tantos subs Tantos picks Nossa Uma live tão despretensiosa De real world Que foda gente Obrigado Ai quanto é monte bonitinho Meu Deus Os meninos dançando Ok Vamos então jogar Moisa777 Bem-vindos Foodinators Seja muito bem-vindo Vou até deixar Tá me dando uma agonia Até esse negócio No cano da tela Tá um caos Esse overlay É Deixar no meio mesmo Não tá jogando Jogo de tiro Que é ruim Olha o online Peraí A gente desbloqueou Ah conseguimos A eletricidade Legal Finalmente conseguimos Energia Chegou a hora galera Chegou a hora De a gente Deixar a nossa base Com luz Então assim A gente precisa agora Preparar um lugar Pra colocar O Nossos Nossas turbinas de vento Eu tô pensando Aqui onde colocar Tem algum lugar específico Pra colocar Turbina de vento galera Meu Deus Aê Olha que legal Voz ali Ah sempre quis me inscrever Mas nunca tive dinheiro Pra isso Alegria Ah que massa Aí eu não tenho componente Mas como é que eu sei Componente mesmo Não é só minerar Isso aqui ó Maquinário compactado Boruto Lindão 088 Olha Boruto 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 Lindão 008 Bandung Tive a gente Para Hambúrgia Mano O Boruto Lindão Ele tá desde o começo Da live Mandando Presentes Pra galera Muito mano Hoje a gente tá Num clima Muito natalino Mesmo Incrível Ok Agora a gente tem A licidade Eu vou mandar o pessoal Começar então A minerar Esses minérios aqui Que vão dar Olha Tem um lugar fechado Aqui ó Eu não tinha visto Esse lugar Que medo mano Eu não vou me meter lá não Mano A última vez que eu abri Essas portas Eu me arrependi Profundamente Tá Eu vou mandar a galera Minerar Os que estão expostos Isso aqui é ouro? Olha tem ouro aqui Minera também Bom que nossos mineradores Eles são bons Eles mineram rápido Então Não vai ser tão Não vai ser tão ruim Minerar tanta coisa Manda bala Ah Minera também Um pouco de iron aqui Sempre bom Mas Mandou Mandou BorutoLindão 088 Mandou Um sub Pro Eric Carr Eric Carr Meu querido Olha só Você acabou de ganhar Um sub mano Meu Deus Grande Eric Carr Acho que eu estudei Dentro da montanha Não dá certo Então Quando eu estudei Dentro da montanha Eu achei ruim Quando os dinos Vendo os dinos tentando Porque cara Você tem que ficar alisando A parede Demora muito mano Mano Do nada Eu nem sabia Que era que cara Tava na live Ah Eu acho ele um queridão A gente Desconheceu lá Na BGS Aloprão pra caramba Foi muito massa Muito querido Ele Ih A Frederica Fazúcha Tá atordoada Tá com muita fome Mas come então Poxa vida Tem comida Às vezes Tá cheio de arroz Mano Que bagunça Essa base Tá Deixa eu voltar Pro Esse negócio De limpeza Mano Mas a base Continua Mano Não para Mais um sub A não careca De Ohio O que? Você A não careca De Ohio Olhe bem nos olhos De o senhor Wellington Olhe nos olhos De o senhor Wellington É isso mesmo Mano Não careca De Ohio Tome muito cuidado Tomo muito cuidado Todos amamos você André Ah Eu sei gente Eu sei Muito obrigado E ó Até o Wellington Até tá deixando Fazer carinho agora Tá comportado Ele tá feliz Ele tá feliz E olha que Geralmente não deixa Porclovice Mandou uma imagem Mano Que será isso? Que será? Esta imagem Mano São tantas Tantas Tantos presentes Tendo até que pausar O jogo mano Mas eu quero ver Ficou curioso Com a imagem agora Que Que isso mano? Gente Olha Olha o que foi enviado Me ajudem a desvendar Este mistério União dos gnomos Mano A galera Ah Mano Pera aí É pra ser o nome De cada um? Não Não Mas são São uns grandes Personagens Que já viveram Conosco Mano O Dunga O Freddy Então E aí O burro Mano Do céu Alguns Eu não sei Quem que é Quem que é o Pepsi Mano Meu Bob O construtor Óbvio É que eles não são da base Ainda Na verdade Mano E FL Mano Não é FL Studio Isso aqui É o Esqueci só desse programa Meu Deus O Vaia Tá super ali Mano O Vulpizinho Acho que isso aqui Vrisca Ah que Vrisca né Ah é Flash Isso aqui é o Flash Meu Deus E o carro Que carro é esse? Mano Eu tô pensando Vulpizinho Dunga Bobo Freddy Mano Cronos Ah Entendi Caramba Mano Incrível Mano Incrível Ok Mano Eu vou deixar dois aqui As coisas da galera Pra auxiliar E fazer empresa Mano Que acho que é uma coisa Realmente muito importante Sempre Mano Mas não sei se vai Destruir a produtividade Fazer isso Mas Eu vou Fazer isso da mesma forma Cara Esse quarto Do lazer Eu vou expandir Ele pra cima Mas tipo Não sei se é a melhor ideia Talvez eu teve que Reformule ele Mas ah Bora fazer Mesmo assim Caraca Cadê o Negócio Ah Tá de aço Por isso eu não tava vendo Caraca Eu vejo pela imagem Aqui Uma porta aqui Vai ser bom Faz um piso Faz um piso de madeira A gente só bota coisa Pra galera ficar de boas Aqui Tipo se a área Pra eles Pelo menos não ficarem Tão loucos Da cabeça Porque mano Cara É só agora Que as pessoas Estão ficando um pouquinho Mais de boas Mano assim As As trilhas sonoras Desse jogo é muito boa Eu não tenho madeira Ah Mas eu vou ter Daqui a pouco Ó Cortem essas Cortem as árvores Na real Cortem todas essas árvores Aqui Todas as plantas Mano Não precisa tanto Assim na real Ah Só vai Porque eu quero Botar aí O gerador de energia Então Uma hora eles cortam Essa planta aí Mano Por que tá cheio de Gente Não tá só alimentos Aqui Meu Deus Olha isso Tava errado Tava pra botar Tudo aqui Na geladeira Mas tudo bem Agora eles vão começar A tirar aos poucos As coisas Eu acho Vamos deixar a galera Trabalhar E arrumar tudo aí Arrumando os coelhos Eu vi isso Galera minerando Pessoal O que tá acontecendo Com a Frederica Ele tá Hematoma O que ele tá fazendo Consumindo Frutos silvestres Ok Feliz da vida Olha As coisas estão começando A ficar melhor Tá cada vez Mais bonito E eu quero começar Eu quero usar um dos mods É de lâmpadas de parede Mano Luzes de parede Isso vai ser perfeito Cara Nossa O jogo tinha que ter isso Cara E a base suja Pra caramba ainda Mano A galera tá dormindo agora Bem Vamos esperar Né gente Bora lá A live só vai ser Um em world Não acho que em breve A gente vai Pra outro joguinho Galera Acho que tá na hora De ir pra outro jogo Em breve Porque ó Vai dizer A gente fez um começo Bem conturbado Sendo bem sincero Eu achei essa base Bem caótica Assim Eu não consegui lidar bem O nível que a gente Chegou agora Demorou tipo umas Cinco vezes mais Do que eu acho que deveria Mas Foi interessante Deu certinho Agora as coisas Estão mais de boas E assim A gente testou E o mais importante De hoje É que a gente testou Isso daqui Galera E galera O potencial Desse programa É muito grande Sabe por quê? Porque deixa eu mostrar Pra vocês O resto Tem no Letal Company Se eu comprar O de antes Olha lá Ah Aí sim Ótima ideia Então tem um mod Que o Murilo Que é muito que eu jogue Com ele Que eu sou atacado A cada três dias Eu sou atacado E daí daria Pra gente jogar Com esse mod Só que meio que apelando Usando as coisas Mas mano Olha os outros jogos Que tem nisso aqui Todos eles Tipo por exemplo Cara Project Zomboid O que será que acontece? Vamos ver as coisas Não consigo clicar Ah A gente tá na sessão Então eu vou já Fechar a sessão Do jogo aqui Peraí Como é que eu fecho a sessão? Ah Live End Session Ok Acabamos a sessão Aí a gente podia fazer Em qualquer outro jogo Olha isso Zomboid Por exemplo Vamos ver os efeitos Mano Quebra a perna do player Queima por jogador Meu Deus Deixa ele bêbado Caraca Dar chicken nuggets Give chicken nuggets Dê chicken nuggets Agora Muito bom Zumbis esqueletos Spawnar um carro Mano Massa Dá pra se divertir Eu quero ver o do Mine Mano Tem Minecraft galera E o do Mine Eu quero fazer junto com O mod Que tudo fica O A textura em pé Que tudo fica muito alto Ia ser muito legal Pokémon mano Pokémon antigo Olha Você bota Rune Cara Pera Beast Hawk Você consegue Você tá dizendo Com a minha cara Que eu posso Fazer Corruption Com isso Junto Freezy Party Give Master Ball Paralisar Pokémon Mano Sério Pizza Tower Mano Tem um Pizza Tower Cara O que que ele faz Mano Arma Gustavo Tá Quem é Gustavo Orion Quem é Gustavo Me responda Agora O que é Gustavo Quem é Gustavo Do Pizza Tower Mano Deve ser alguma coisa Que eu não Deve ser alguma Mano O Orion tá xingando Muito mano Olha É que eu não cheguei A ver quem é Gustavo Eu nem sabia Que tinha Ah é o amigo do Pipino O cara É o meu pai Enfim Mano Incrível Então eu peguei o spoiler Do segundo personagem Jogar Mas como era o gente É tipo o Luigi Mas enfim Vários jogos Cara A gente tem que jogar mais isso Eu adorei a interação Com vocês galera Então gente Fizemos aqui O começo da vila Vai ter continuação Sim Eu estou bem curioso Pra desenvolver Agora que na minha cabeça Tá ficando interessante Esse jogo Porque agora que a gente conseguiu Realmente né Fazer Uma base Mas que ela esteja Tá faltando muita coisa Nessa base galera Tem um claro 20.008 Nossa Ai meu Deus Muito obrigado Eu não consegui ler tudo certinho Vamos ver aqui Muito obrigado Por ser essa pessoa maravilhosa Você me fez risco várias vezes Muito obrigado Ah obrigado você Por estar aqui comigo É galera É isso Este foi Caraca mano Meu Deus gente Quanto agradecimento Nossa mano Nossa gente Obrigado Obrigado mesmo Olha Vocês me ajudam muito Também Tipo Muitos momentos Tensos da minha vida Que eu passei também Cara O canal O apoio O amor de vocês Também me fez passar Por momentos muito difíceis Muito mesmo Assim galera Então eu fico feliz De poder ajudar Da mesma forma Eu faço tudo isso aqui Realmente com muito amor Muito carinho Muita sinceridade Sabe E a gente tá cada vez Fazendo mais coisas legais Eu tô cada vez Me aproximando mais de vocês E vendo É muito doido ver O quanto Só eu jogando um jogo Consegue ajudar Tanta gente Né mano Ah eu fico muito feliz Gente é uma honra Poder tá fazendo isso Que eu faço Viu gente Então ó Muito obrigado pelo carinho Pelo amor E esse foi Ringworld Bora então Jogar outra coisa agora Mas esse Foi a primeira O começo Desta linda base Nas montanhas Das túcias Dos cisnes Os maravilhosos Gnomos Lindos É o começo É só o começo A gente vai continuar depois Lindo demais Mano